Está no ar mais um Perdidos no Play, eu sou o Ramon, hoje vou entrar no mundo das trevas do Senhor Demônio, com o meu narrador Leandro Pug, e aí Pug, beleza? Muito beleza, ansioso. É, recebendo também nossas jogadoras aqui sempre na casa, mas hoje o especial para ela é a nossa menina das trevas Tanguilima, é Carol, beleza? E aí, galerinha, tudo bom? A Carol está em casa, né? Para quem narra Cthulhu, a Carol é o que a gente estava falando antes, é apenas uma segunda-feira na vida da Carol. Normal. A Medir, que já está na maquiagem temática, show também, Medir, tudo bem? É, por enquanto tudo bem, eu não estou acostumada com a parada Dark das Trevas, mas é, vamos lá, né? A última vez que eu joguei um jogo Dark das Trevas, a minha personagem perdeu uma mão e ela morreu para um outro personagem, mas ok, vamos lá. É, eu espero pelo menos sobreviver à criação do personagem, é a única meta que eu coloquei para mim. E, fechando... Dark Souls, né? É, tipo Dark Souls, tipo Dark Souls. E fechando o nosso grupo, meu xará, Ramon Mineiro, segundo o Mr. HB está falando, meu doppelganger. E aí, xará, tranquilo? E aí, boas noites, senhores e senhoras. Quero dizer que o Melô do Jorge está lançando por várias horas. Figueroa! Isso aí, vamos dar descontraídas antes de entrar no mundo das trevas, porque a vida também tem que ser feita de coisas boas. É, tá certo. Pelo menos um pouquinho. Isso aí. Aliás, isso é importante. O próprio autor do livro recomenda que, eventualmente, surjam algumas piadas, algumas interações, porque, enfim, a ideia é ficar tenso. Não necessariamente vai ser tenso. Eu sinto que eu e o Ramon, a gente vai morrer muito rápido. Mas, ok, vamos lá. É, não sei, eu vou querer fazer pacto com qualquer coisa, então, talvez... É, pode... Eu morro. Faz pacto comigo. Faz pacto comigo. O personagem da Carol já está pensando... Level zero? Level zero. Eu te dou a sua alma no lugar da minha, assim. Pode ser? Eu só dou. Se você tiver que morrer, você já se sacrifica em nome da Carol para ela já fazer parte do sacrifício dela, do ritual. Pronto. Olha o grupo que está ajudando. Meu sonho. Meu sonho. Sempre quis. Eu vou dar tiro no joelho antes de... Tiro no joelho. Olha só. Então, pronto? Vamos. Antes da gente começar, vou dar um disclaimerzinho rápido, que a gente lançou uma pesquisa do Perdidos no Play, que é para a gente saber como é que o nosso público gosta do que a gente está fazendo, o que mais ele curte, o que vocês querem ver, para a gente ir adequando cada vez mais as nossas streams, os nossos produtos, o que vocês curtem. Então, quem não respondeu ainda, tiver um tempinho, vai lá, responde, são 10 perguntinhas, é rapidaço, e ajuda bastante a gente. Então, essa nossa primeira stream, que é o episódio zero de Shadow of Demon Lords, a gente vai fazer os nossos personagens e é também bacana a gente conversar um pouco sobre o jogo, o Pug falar um pouquinho das regras, porque é um sistema que está em financiamento coletivo agora, pelo pensamento coletivo. Então, tem gente aqui que pode estar querendo saber um pouquinho mais da mecânica, um pouquinho mais do cenário e está em dúvida se pega ou se não pega. É a hora das dúvidas tirar e, assim, pelo pouco que eu li e pelo muito que o Pug e o Tiagão estão colocando lá pela RPG Notícias, dá água na boca e tem que pegar, cara, é um must buy. Então, Pug, agora é contigo. E aí, galera, tudo bem? Vamos jogar? Eu estou ansioso. Essa aqui vai ser a quarta vez que eu vou narrar Shadow of Demon Lorde. Mas é tempo que eu não ficava frenético, assim, para jogar. E é a primeira vez que eu estou tentando narrar uma campanha. Eu quero que isso que seja uma campanha até o final. Não quer dizer que vocês vão chegar até o 10, não quer dizer que uma hora acaba. Primeira vez que você narra para mim também. Primeira vez que eu tenho o prazer de jogar. Só é para você e para a Karol. Acho que o Amon, eu narrei para você, Amon, não. Sim. Narrou? Eu joguei com você. É verdade. Eu acho que narrar mesmo não narrou, não. Só jogou. É verdade. Só narrou para mim? Primeira vez. Medir, sim. Medir já é cada casa. É difícil narrar na internet. Exatamente. É difícil alguém não ter narrado na internet para Medir. Não ter narrado na internet. Exatamente. Eu não narrei para o seu Medir. O Shadow of Demon Lorde, para confessar para vocês, eu conheci ele achando que... Primeiro que eu achei que era uma aventura de D&D. Eu falei, ah, Shadow of Demon Lorde, que nome é esse? Deve ser um jogo, uma aventura. Dei minha boca ainda. Aí, ah, não, é um jogo. Eu falei, ah, deve ser uma cópia de D&D. Outro jogo que usa D20, as mesmas regras de D&D, só que mudou o nome de alguma coisa. Deixa eu ler isso aqui. Me fudi. Quando eu li o jogo, eu me ferrei, porque não tem absolutamente... Você vê que vem do D&D, né? Tipo, sei lá, joga um D20, joga com alguma coisa. Mas para aí, assim. É completamente diferente. Ele tem muita coisa narrativa. Ele estimula você a fazer muita coisa narrativa. O cara é muito bem escrito. O que é esperado, porque esse cara fez todos os jogos de RPG conhecidos. Ele está dentro, assim. Isso aí. O sistema, eu gostaria de explicar ele conforme as necessidades do mesmo forem aparecendo. Então, assim, eu não vou entrar em detalhes em combate. Eu não vou entrar em detalhes de testes. Quando eles surgirem, eu vou entrar... Obviamente, quando a gente estiver montando a ficha, eu vou explicar algumas coisinhas para vocês saberem, tá? Mas, na criação de ficha de zero nível, que é o caso, que eu já vou explicar melhor, vocês não têm que se preocupar com regra, porque não tem uma preocupação nenhuma com otimização. Caso você só pegar. Nenhuma. A única coisa que você vai rolar é para saber a sua história. Isso talvez altere alguma coisa na sua ficha, dependendo da ancestralidade que você escolher. Que é a mesma coisa que raça. Mas, assim, é bem difícil. O background, o que você diz, ele é rolado, e aí, a partir dele, que a gente define o que o personagem é. Não dá para chegar ao cara, ah, eu pensei nesse personagem, eu li num livro, não sei o que, quero fazer ele. Pode. Pode sim. O livro fala... Eu que quero que vocês rolem. Eu acho bacana, assim. Eu acho até mais bacana. É, eu acho legal. É muito mais legal. É muito mais legal. O primeiro a vez que eu joguei... Eu gosto do aleatório. Os caras jogaram aleatório até a ancestralidade. Jogaram D6 para ver qual raça ia ser. Mas, daqui vocês podem escolher pelo menos isso. Vocês podem escolher, tá? E é isso. Vocês vão escolher uma ancestralidade. Antes de vocês escolherem, eu vou dar um resumo de cada uma, para vocês irem para o chat, saber o que está rolando. E falar um pouco do mundo, tá? Para vocês, quando forem sair os backgrounds, vocês saberem mais ou menos o que está acontecendo. Do mundo, o que é importante? O mundo que vocês estão jogando, eu não lembro agora o nome, tá? Não vou lembrar de cabeça e nem vou procurar no PDF, porque é muito trabalho. Acho que chama URD, alguma coisa assim. Mas, assim, não é tão importante que vocês... Provavelmente vocês nem sabem o nome do continente. Vocês não se importam com isso. O que é importante que aconteceu é que vocês viviam no lugar que tinha um império. Um grande império. É um império humano. Existem as outras ancestralidades. Existem diversas raças, aliás. A magia é bem aparente no mundo, é bem clara no mundo. Só que os humanos dominam claramente todo esse continente porque eles criaram um exército de criaturas escravas chamadas orques. Acontece que o último imperador, na falta de... Para resumir, ele era um cuzão. Um grande de um cuzão. E a galera odiava o cara. Todo mundo odiava ele freneticamente. E o líder dos orques, com certeza um que nasceu um pouco mais esperto, quer dizer, ele virou líder, mas na época devia ser só um maluco. Eu fico imaginando que ele olhou assim. Aí ele viu, calma aí, cara. Esse cara está batendo em mim. Mas ele está batendo em mim com meus amigos porque o único exército que tem aqui do império é a gente. Está-se fodido. Foi lá, voltou para o império, quebrou tudo, enforcou o imperador na capital, falou, essa merda é minha, e acabou o império. Só que negociava tanto o imperador que, tipo, sabe, os orques foram se soltar assim. Ah, a gente vai se revoltar. Os caras, não, relaxa. A gente solta aqui, ó. Você vai lá bater no imperador, não tem problema, não. A gente solta o pino. Então, assim, ninguém deu muita boa. Claro, né, eu estou generalizando. Cada lugar teve seu conflito, foi um caos. Todo lugar tem caos. E isso é o ambiente que vocês vivem, tá? Eu não vou entrar em detalhes do Shadow of Demon Lord, o que é a sombra do Lorde Demônio, porque os personagens não sabem direito disso. Conforme a gente for jogando, se quem tiver no chat, ou vocês do grupo, que não viram o review que a gente fez, eu explico melhor lá, tá? Mas eu vou explicar. Com sorte, vocês vão acabar sabendo o que se trata as sombras, né, do Lorde Demônio. É, isso até... Eu fiquei com uma dúvida, por exemplo, quando a gente começa a campanha, esse nível zero, por exemplo, os personagens e a população em si, eles já estão ligados que vai dar ruim, que tem capiroto chegando, tem que estar todo mundo vivendo de boas. Exatamente. Cara, pensa assim, no nosso mundo atual, a gente está vivendo de boa. Sim, isso aí. Mas, assim, tem oxigênio sumindo, a lota polar derretendo, está tendo um monte de merda. Só que a gente está rindo. Então, assim, deu uma merda gigante, o império caiu, essa é a merda. Meu Deus, o que vai ser da gente por causa disso? Vai ter anarquia. O mundo está acabando? Não. Não para vocês, nesse instante. porque esse negócio, vocês são de zero nível porque vocês nunca tiveram motivo para se tornarem algo além do que vocês já são, não se tornarem aventureiros, heróis. E a aventura de zero nível serve por dois motivos. Vocês vão descobrir sobre o sistema, bem, não vai ter magia, o combate é bem simples, vocês não vão ter muito segredo para combater, mas também para entender como que vocês se uniram. O que vai fazer vocês se unirem como um grupo? No final da sessão, vocês têm que contar para mim, no final da aventura de zero nível, vocês têm que contar para mim o porquê que vocês vão formar um grupo depois do que aconteceu nessa aventura introdutória. Não é obrigatório isso do jogo, tá? Esse negócio de jogar no zero nível é uma coisa opcional, mas eu notei que é bem legal, tá? É bem, bem legal. E é para ser uma aventura bem rápida. A ideia até é você narrar uma aventura de zero nível, na mesma sessão, já fazer a ficha de primeiro nível e continuar para a aventura que você planejou. Dá. Teoricamente dá, dá para fazer isso sim. Mas é isso. Eu vou começar a explicar sobre as ancestralidades, mas antes eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta e eu vou pedir para algum de vocês ficarem no chat e verem se alguém está perguntando alguma coisa, porque eu não vou conseguir ficar acompanhando o chat, tá, gente? Pode deixar. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? O chat é nóis. Ah, eu acho que seria bacana vocês postarem também o link do financiamento. Boa, Carol. Vou botar aqui no chat para rapaziada. Para quem está assistindo no YouTube, você está vendo o link aí, porque na edição deu para colocar, mas a galera do ao vivo vai precisar agora. É. Isso mesmo. O legal das ancestralidades... Cara, o legal... O autor, ele puxa de D&D, de Warhammer, só que ele quer mudar tudo, né? Então, tipo, não é raça, é ancestralidade, enfim, e outras paradas do tipo. É, e eu achei bacana que ele mistura, né? Tipo, humano e anão, que é clássico, com outras paradas doideiras. É, as raças... Até anão, que teoricamente é clássico, é bem diferente. É bem, tipo, de personalidade, assim. Quer dizer, ele tem as mesmas coisas, só que o jeito, o porquê é bem... Não sei, eu achei legal. Mas, enfim, todo mundo deu uma olhada no livro e eu imagino que cada um já se afeiçoou com uma ancestralidade. Não é meninas que já falaram, aliás. É, pois é. Então, algum de vocês não escolheu uma? Eu vou explicar de todas, mas algum não escolheu uma? Eu abri pro chat aí, eu tava entre Orc e Automato, a galera preferiu Automato. Beleza. Legal. E você, Amoni? Então, cara, eu tava vendo antes, eu acho que eu tomei uma pilha do Automato. É uma parada bem diferente que eu nunca joguei. E não sei, mas aí, assim, sei lá, eu fiquei meio bolado. O Automato é o quê? Como é que é essa mistura de tecnologia lá? Você já jogou Skyrim? É do Brasil com o Egito. Joguei, joguei. Joguei Skyrim. Lembra das ruínas do Warmer lá, dos anões do Skyrim? Que tem uns robôzinhos aranha, uns robôzinhos. É aquela porra lá. É Clockwork. É, quando você desce, tem uma dungeon que tem um autômetro gigantão, assim, é difícil pra o cara não bater nele. E eles são bem únicos, assim. Mas o lance é que uma alma... Sim. O lance é que tem uma alma dentro do robô, né? Então, tipo, ele é tipo o cara do... aquela armadura do Full Metal Alchemist, sabe? Saquei. Ah, então... Isso, ótimo exemplo. Ótimo exemplo. Tá, mas então vai ter dois autônomos do Z? Não, então, mas aí que tá... Do Usch Angeline. Não, então, vamos mudar. Eu tinha pensado... Então vamos dar pra Orc, cara. É, então, caraca, Ramon, o cara já disse que você é meu doppelganger. As minhas dúvidas eram ôtomo ator Orc. Eu acho que a gente tem que fechar logo isso aí. A gente é irmão gêmeo mesmo, vamos assumir isso, essa personalidade. Está mesmo a mente, cara. Está mesmo. Tá, e aí? Quem vai ser o quê? Então, ímpar. Par. Assim, já. Três e... Já. O delay fudeu, hein? E ganhei, ó. Dois e um ímpar. Tá, então pronto. Então eu fiz... Aí foi delay em favor do Mineiro ainda. Então tudo bem. Não, eu pedi ímpar. Foi dois e um ganhei. Não, é então. É que é. É, então tá. Então tá. Então eu sou autômato e o Xará é Orc. Pronto. Beleza? Beleza. Show. Tá ótimo. Tá ótimo. É, beleza. Então eu vou falar um pouquinho dos... dos... das ancestralidades que tem, né? Tem que... Deu ruim aqui. Pra vocês saberem mais ou menos. E vou aprofundar nas que vocês escolheram, tá? Eu tô pondo o link... Ô meu Deus. Eu não sei fazer nada da vida. Pronto. Tô pondo o link aí no chat que tem um pouquinho das informações das ancestralidades também, tá? Pra vocês saberem. Mas qual que é? Cara, tem humano que nunca ninguém quer fazer humano. Posso dar um jabazinho também? Claro. Não, só pode como deve. Porque na página do Shadow of the Demon Lord tem vários resuminhos também das ancestralidades. Sim, sim. das ancestralidades que a gente colocou lá, né? E se a galera do chat quiser saber mais também entra na página do Facebook. O Shadow of the Demon Lord e no Hot Site. Isso aí. Desculpa interromper. Tá. Enfim, temos humanos. Humanos são a raça mais numerosa. E, gente, é humano, tá? O jogo te estimula a, se você fizer humano e caso queira, você poder pôr um elemento exótico nele, sabe? Tipo, ah, eu sou humano com cabelo azul. Natural. Sou humano com orelhas levemente pontudas. Por quê? A gente vai descobrir jogando. Tá bem... Eu gostei dessa liberdade de fazer uma coisa bizarra com o mesmo sendo humano. Nós temos changelings. Changelings, eles remontam a lenda original desses changelings mesmo. Onde as fadas... É que fada é o único termo que eu vou encontrar aqui para o jogo, tá, gente? Mas fada em inglês é fairy, né? E não é fadinha. É, sei lá, subenatoral. Criatura féérica. Eu não sei. Não tem tradução legal. Eu vou falar fadas. Que inclui elfos, tá? E essas fadas, elas sequestram crianças por motivos... Foda-se. E deixam uma criatura, um changeling, que é feito de vegetais e magia, que fica no lugar dessa criança. Ele toma a forma daquela criança. Eventualmente, esse changeling pode descobrir ou já saber que ele é realmente um changeling e mudar de forma. Ele pode roubar a forma de outra pessoa, tá? E como ele tem uma característica meio férica, né? meio fada, ele, como todas as fadas, ele tem uma fraqueza contra ferro. Contato de ferro frio, né? Então, tem esse detalhe. Então, eles são criaturas que podem mudar de forma. Tanto que as duas vão jogar para saber qual forma elas vão ser realmente. Elas podem ser um humano, um orc, alguma coisa do tipo. Elas não podem virar, por exemplo, um autômetro. Ela tem que virar uma criatura viva. E existe um preconceito óbvio sobre changeling, né? Porque, pô, como é que eu vou confiar em alguém que nem aparência tem e tudo mais? Então, existe esses detalhes, tá? Nós temos os autômatos, como a gente falou, mais ou menos, são criaturas que são feitas de engrenagens e, tipo, um steampunk da vida. Mas, principalmente, engrenagens, tá? Tipo, clockwork mesmo, tipo, é, cuca, relógio cuca. Só que, em um dado momento, por algum motivo, uma alma reencarnou nesse corpo metálico. E ele está vivo. É um ser vivo, só que está preso nesse corpo metálico. Ele não tem uma memória da vida passada, teoricamente, depende de você rolar no dado lá. Mas, normalmente, eles não têm a memória. E você joga com esse autônomo. O interessante é que eles são um objeto. Então, em vez de morrer, né, você perde sangrado e morrer, você desliga. E aí, alguém tem que ir lá e dar corda em você. E o lugar que dá corda sempre é um lugar que você não alcança. Alguém tem que dar corda em você. E, como ele tem cheio de vantagens, uma das desvantagens do autônomo é que, eventualmente, dependendo da sua jogada, você pode, do nada, desligar. Tipo, bum, você desliga e alguém tem que ir lá e dar corda pra você, senão acabou. Show. É bem... Tela azul. É, tela azul. É, tela azul legal. É, tela azul total. Aí a gente tem os nossos anões queridos, onde, finalmente, as anãs lindas voltam a ter barba. Então, elas são a raça feminina mais linda do mundo. É... É sim. Mas, enfim, o que é interessante dos anões é que eles foram amaldiçoados a serem gananciosos há muito tempo. Dizem eles pelos deuses deles. E, por isso, eles cavam, 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 cavam em busca de gemas e ouro. Bem aquela coisa clássica. E... E são gananciosos, só que eles não têm um objetivo. Eles guardam com o dinheiro as gemas e vão pegar mais, né? Ah, tem que pegar mais. E isso gera dois problemas. Um, eles ficam cavando onde não deve. Todo mundo viu o Senhor dos Anéis, né? Sabe o que acontece quando vai cava aí, desgraçado. Então, isso já acontece constantemente. Eles são um povo que é bem raro vocês encontrar eles não sem casa, sem um reino, sem estrutura. E eles sempre têm um ódio a alguma raça, assim. Eles são muito passionais nesse sentido. E, quando eles ganham ódio, é pra sempre. Esse ódio você descobre quando você faz o personagem. Aí nós temos os goblins. Os goblins, há muito tempo, foram punidos pela rainha das fadas, que é uma rainha élfica. Só ela lembra por quê. Faz muito tempo isso. E eles foram amaldiçoados a se tornarem mortais. que todas as fadas em Xerodemolot são imortais. Elas só morrem por morte matada, de envenenamento por faco. E, quando eles foram amaldiçoados, eles não lembram por quê. E eles adoram a sujeira. Eles não se acostumaram com a sujeira. Não, eles veem a beleza na sujeira, no quebrado. Sabe, se alguém chegar e falar eu te dou esse pedaço de vidro quebrado por causa da sua espada. Caralho, sério? Dá isso aqui, cara. Que louco. Ele adora lixo, churume, essas coisas. Eles vivem nisso. Eles são bem esquisitinhos, bem pequenininhos, extremamente ágeis e nunca tem um goblin parecido com o outro. Mas, assim, nem te lembro. Tem um que pode ter um olho na testa, o outro pode ter o irmão mais novo na barriga, grudado. Tem uma coisa bizarra, bem diferente um do outro. Eles são parecidos só porque são feios e pequenos. E, finalmente, nós temos os orques que, como eu disse no comecinho, eles foram criados por magia negra pelo Império, usando uma raça que era inimigo do Império, os Jotuns. E eles criaram os orques por uma... Eles são uma raça de guerreiros, escravos guerreiros. E isso... E como eles são feios de magia negra, todos eles começam um fundo de corrupção. Eles já têm o pé na vala. obrigatoriamente, não que faça eles serem evil, malignos. Não, é simplesmente porque eles foram criados por magia negra. E são um povo que acabou de conseguir a liberdade forceful, de uma forma violenta, e não pensam em mudar isso, não. De certo modo, quanto mais perto da capital vocês forem, mais influentes, na verdade, os orques são. E é isso. Cara, não tem ideia. É mesmo? Você e o Goblin. É. Beleza, beleza. Nossa, melhor ainda. É bom que agora tem um de cada, pelo menos, separada. Falta só um humano. É. Vai ter um... A ilustração do Goblin no... A ilustração do Goblin no livro é muito boa, que tem um Goblin tirando uma cabeça do esgoto, assim. Exatamente. Tá. Como cada um escolheu uma raça... Eu vou fazer por ordem que tá aqui no livro, tá? E, pra vocês não perderem tempo, vocês vão vendo, vão lendo da sua outra ancestralidade, vão vendo os dons que vocês ganham, essas paradas, mas eu vou falar pra todo mundo, tá? O primeiro vai ser a Changeling. A Changeling é a Carol, né? É. Euzinha, é. Tá, então, você tá com a sua ficha aberta aí, né? Também, no Roll20. Deixa eu pôr um somzinho aqui, tá? Vê se tá muito alto. Vê se rola o som e vê se fica muito alto, tá, Amon? Beleza. Acho que tá rolando. Tá, você vai abrir a sua ficha. Cara, essa ficha é maravilhosa, velho. Tipo, tanto ao vivo quanto aqui no Roll20 ficou muito bom. Tá? Changeling é o seguinte, que isso é legal do jogo, tá? Aí tem uma descrição, que eu acho que você já leu até, né? fala mais ou menos como é que é a ideia do Changeling e aí já começa, como é que você cria um Changeling? Cara, isso aqui é pra todas as ancestralidades. Você tem direto os atributos, depende da sua raça. Então, assim, você já pode colocar aí na ficha que você tem 9 de força e 10 de agilidade. Ah, já coloquei. Que eu vi. Que era muito fácil. É, é ridículo. Cara, eu adorei isso. Sério, é muito fácil. Nossa! Isso aí vai gerar... Aliás, se vocês quiserem já adicionar nas suas respectivas fichas, podem também, tá, gente? Aí você tem a sua percepção, já te fala qual que é. No caso, a intelecto mais um, a sua defesa vai ser a sua agilidade, a sua vida vai ser a sua força. Seu healing rate é um quarto da sua vida, que é o quanto você cura, tá, sempre. Tem seu tamanho 1, isso vai definir algumas mecânicas pra você alcançar inimigos em combate, por exemplo. Velocidade é quantos metros, yards, né, yards, você anda por rodada. Poder é o quanto você tem de poder mágico, o quanto você pode soltar mágica, no caso, todo mundo começa com zero. O quanto de dano você começa, e aqui no jogo você ganha dano, né? Você vai aumentando seu dano até você chegar à sua vida e você cai, você desmaia. Insanidade zero, corrupção zero. Você sabe falar a língua comum. Gente, isso é muito importante nesse jogo, porque vocês normalmente vão saber falar as línguas, raramente vocês vão poder escrever essas mesmas línguas ou ler. Porque é bem, se você sabe ler e escrever, quando vocês vão passando de nível e jogando algumas coisas, talvez vai melhorando exatamente o que você estudou. Se o seu histórico indica que você é uma pessoa estudada, você vai saber ler e escrever algumas línguas. Aí fica a escolha sua. O humano tem uma vantagem nesse sentido. No caso, todo o changing começa falando a língua comum, que é a língua do império. isso aqui você pode colocar onde você quiser, você copia e cola, não precisa ser agora, mas só para a gente avisar. Você é imune a danos que vêm de doenças e aos status charmed, que é encantado, e doente. Obviamente, isso não fica doente. Você é imune a esse tipo de coisa porque você é uma criatura mais ou menos feia. Entretanto, você é vulnerável a iron. Se você estiver em contato com qualquer arma, que o cabo seja de ferro, de ferro, ou armadura de ferro, você fica com emperiod, você fica lenta, meio zoada. Você consegue enxergar nas áreas obscuras, as sombras não te afetam tanto, e obviamente, você tem o poder de poder roubar a identidade de outra criatura humanoide, que pode ter tamanho um ou meio. Por exemplo, um goblin, você pode virar medívio. Quem não quer virar medívio? Você também pode virar um dos Ramons, né, Thaís? Não, o autômetro tudo pode. Aí é questão de gosto, né? Entendi. É, exatamente. Nossa, não vira eu, não. É isso, mas eu não quero. Minha vida é muito humilhada. A imedir, tudo bem, você, Ramon. Só as graças. Só os bads no Twitter. Só os bads. Enfim, você pode, virar, é o seu corpo que se transforma, não é um efeito mágico, mas é físico, né? Só a roupa fica a mesma. Então tem esses detalhes aí pra fazer. E é realmente uma raça que me complica quando eu na range. Eu vou ficar de olho em você, então fique esperto. Dito isso, eu não vou repetir todos esses negócios de atributo, de não sei o que. Porque não faz sentido. A partir de agora, quando eu falar raça, a gente vai direto pra essas jogadas. vamos descobrir a idade do seu personagem. Aí, como eu disse, o ideal é copiar, o que sair, você copia na parte de build da sua ficha. Você clica edit e a parte de build vai ser mais fácil organizar lá. Porque na ficha, ficha, em papel, fica embaixo dos seus atributos, que é um pentagrama, aí normalmente você escreve lá. Mas aí não tem esses papos. Então, manda aí, joga 3d6, vamos ver. Vamos lá, peraí. 3d6, roll. Qual é a paradinha? A gente tem que ter os números iguais de força, intelecto, agilidade, pra galera, pra todo mundo? Eu mostrei nessa. É só ir na sua ancestralidade, ele tem uma tabelinha falando tudo. Beleza. Ou jovem adulto. É por... Ou... Jovem adulto. Joga... Você escolhe, você tem entre 15 e 25 anos. Tá. Ainda não sei, eu vou pensar enquanto o pessoal cria ficha. Sim. Ah, na dúvida, pede pro chat e... Ah, é verdade. o que vocês acham? Eu queria uma criança, por isso eu tô pensando em 15 anos, pra mim é criança ainda, não? Sim, sim. Na lei, aliás, gente, por favor, lembre que é criança. Eu queria uma criança, o que vocês acham, 15 anos? Eu acho. Só pra causar. Eu acho legal. Foi muito louco, adolescência voltado. Teve um jogo que o cara saiu com um garoto humano de 8 anos. Maneiro. Tava lá, morrendo, desesperado. Era um garoto. Mais uma piveta. Piveta, 15 anos. Por enquanto, aí você copia a frase inteira e depois você põe a idade. Agora vamos ver qual gênero o seu corpo original lembra. Não quer dizer qual gênero você é, é o gênero que alguém olha, ah, eu acho que ela é uma mina, sabe? que nem ontem, ontem eu andando na rua e me chavei cara. Falei gostosa, eu olhei o cara, ih. Acontece. Fiquei feliz que meu rebolado tá bom, mas... Ah, sim. Coitado, né? Coitado. Eu sou, eu pareço ser uma menina. Uma mocinha. Uma piveta mesmo, que era o que você queria, né? Uma piveta mesmo, também. Não quer dizer que você é mulher, isso aí é uma escolha sua mesmo. aliás, é uma boa coisa, assim. Né? Agora, vamos ver como que você está se parecendo atualmente. 3d6 de novo. Vamos lá. Mãe. Nossa, que música sinistra, essa? Tá rolando a música? Tá rolando. Tá. Tá rolando uns batuque aqui. Nove. Nove? Nove você parece um humano. Parece um humano. Então a gente tem um humano no grupo. Parece um humano. Eu sou uma humana, 15 anos, totalmente de boa. Legal, então a gente vai pra, aí você vai pra, a gente vai pra tabela de humano, pra gente descobrir a sua beauty, sua aparência e sua, é, 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 com a sua idade que você parece. Tá bom. Vamos ver a idade que você tá parecendo como humano. Joga 3d6. É. 13. 13. Você parece um adulto de 36. Um adulto de 55 anos, eu sou uma mulher, eu sou... Pode ser homem ou mulher, aí, tá? ainda, né? A escolha é sua, total. É minha? É, é a forma que é ela que boa. Pode jogar também, né? Sim, sim. É, legal jogar também, né? Eu vou jogar tudo, É, o humano não joga gênero. Ah, Aí, se você... Fala pro chat, pede pro chat. Ah, o que vocês querem, ó, eu posso ter de 36 a 55 anos, homem ou mulher. Escolham. O volotão, pô, não tem erro. É de vocês. E eu tenho que pegar o 3d6 pra... Pra build agora. É. Joga build. Se é um tiozão ou tiozona, vamos ver. 16. Eu sou alta. Ou alto. É, ou alto. Sou alta, eu sou alta. E agora a sua aparência. Ih, vamos lá. É, 3d6 também. Nossa, muito fácil, né? Muito fácil. 14. 14. Uh, isso como humano, tá? Eu sou a gatinha. É, você tem uma qualidade física que faz você ser atrativa, assim, atrativa. É, você pode ter olhos bonitos, lábios carnudos, cabelão, o shape, tem o shape. Dois metros de altura. É, oita porra, dois metros de altura. Pode ser a Brienne. É. Eu posso ser a Brienne. Verdade. Aham. Eu posso ser? você tem alguma coisa que te, tipo, é atrativa pros outros, e aí você define quando, se tiver pensando. Não precisa responder, essas dúvidas que surgem na hora. Aham. Agora a gente vai descobrir o background do seu personagem. Você vai jogar um D20. oito. Oito. Onde que olha? Olha só, é na próxima página. Hum. O povo da vila, assustado, te enxotou da sua vila. Você começou a odiá-los e está planejando a sua vingança. Ai, que ótimo. A história da minha vida. Onde você cresceu, meu irmão? Nossa. Tá vendo? É emo ainda, né? É. Agora a gente vai ver uma parada estranha que você tem como changeling. Todo changeling tem um quick, né? Um detalhe específico da personalidade, até do poder dele. O que é negócio? Você saber identificar um changeling, sabe? Tipo, ele é sempre daquele jeito. E todo changeling tem uma parada dessa. É outro D20. É tipo os maçons, o maçom sabe quem é maçom. É. Maçom. Você tem um cheiro de terra. Que gostoso. É. Terra molhada. É, terra molhada. Se for terra molhada, dá saudades de casa. É. Você chega assim e fala, nossa, que cheiro de morinho de chuva. A gente vai definir sua personalidade. Vamos lá, isso aqui é 3x6. 9. 9. Ai meu Deus. Você toma outras formas para ganhar dinheiro, geralmente para conseguir alcançar lugares que finalmente são proibidos para você. Você gosta de penetrar em festa, né? Só penetra muito. Ah, então talvez. Sei também. Depois dessa parte, a gente ia jogar as profissões e isso ia definir mais ou menos a ajudar você a ver claramente. Como está na mesma página, eu vou fazer toda essa parte com cada um de vocês e aí na profissão a gente joga todo mundo. Vai ser igual, tá? Então, já acabou. Sua ficha acabou. Fica aí. Ah, tá. Vocês podem ver que tem dicas de nome, tá? Para a Chaining, para você é importante você ter que escolher o nome da minha forma humana. Eu... Ah, da minha forma humana. Beleza. E sua apelida? Porque eu vi que ela tem... Ah, então, apelido, né? Eu peguei apelido já. Qual que é? É Otter. É tipo de lontra. Tipo de lontra, sabe? Otter. Ah, Otter. Pode escrever, pode escrever. É, sou tipo uma lontra. Combina muito comigo se você penetra, tá vendo? O cara que eu fechei no último jogo, ele foi espelho. Caralho, que foda. Caralho. Sim. Autônomo. Quem que é autônomo? Autômato. Eu. Você, porra, autônomo, você chegou a dar uma lidinha? Fez alguma coisa de útil? Nada. Eu tô lendo. Eu tô aproveitando pra ler agora. Eu tô botando meus números lá, né? De força. Beleza. Tá. Você viu que você começa com 9899. Isso. Já tá lá. É. Ah, diferente das outras raças, o autônomo tem uma defesa fixa. 13. Ele é de metal. Fora isso, e fora aquele negócio que eu falei de engrenagem, ele é parecido com as outras raças, tá? Ele é imune a mais coisa, doença e veneno, e ele não dorme, nem fica doente, nem fica fatigado, e nem fica envenenado também. Tá? E tem, aí tem uma série de coisas que explica como é que funciona o corpo dele. Nós vamos jogar a sua idade. Vamos saber quanto tempo faz que você, sua alma possui o seu corpo mecânico. Joga aí 3d6. 3d6. Ah, se der, mostra a ficha pra galera, né? É, então, deixa eu botar a minha pra aparecer aqui pra galera, porque eu dei um pop-out nela. Aí, 10. Pô, não vou falar agora não, mas tem um background de orc aqui que é divertido. Tem vários, cara. Tem uma personalidade de orc, tem vários, né, que é uma frase e tal. Aí tem um de orc que é um grito, tá em aspas, morte! Que personalidade é essa? Tipo, é um grito. Aí, já. Jogou aí? Já, a galera tá vendo a minha ficha já. Joguei e deu 10. 10? Tem um background de orc que, ele é o nuco. Olha, massa. Deixa eu passar aqui no botão, tá no meu PDF pra galera ver também. Você experiente, você tem 6 a 10 anos de idade. Isso, pra um autômetro, já é bastante, já. Tá, então, então vou botar logo 10. Beleza. E na ficha entrar o olho. Tá no rolê faz tempo, assim. Onde é que entra na ficha? Ih, o próximo vai ser legal, hein. Você põe, põe em edit, é. O próximo é, o qualquer que é muito divertido jogar. O, você põe em edit, e põe na view, é mais fácil. Tá, beleza. Beleza? Agora a gente vai descobrir o propósito pelo qual você foi criado. Joga um D20. 13. 13. Isso. Você foi criado para conseguir, é... Ah, pra coletar informações da inteligência, ou assassinar alvos. Aumente a sua agilidade, ou intelecto em dois. Eita. E aí? E aí, chat? O que vocês acham? Infiltração, assassinato? Exatamente. Eu acho que o chat, o chat vai... Deixa o chat falando, e vai vendo. Agora, meu irmão, você vai jogar a sua forma. Eita. Isso aqui, dá pra sair umas paradas loucas, velho. 3D6. 3D6 também. 3D6 também. 10. 10. Ah, beleza. Oh! Esse é um humanoide, de 1,80m, pesando uns 150kg. Esse é um humanoide. Tá. Esse é um Robocop. Agora vamos ver a aparência. 3D6 de novo. 1,80m, não 1,60m que você falou? 1,80m. 1,80m, 150kg. 3 pés de altura? É só? É, um 6 feet. Ah, 6 pés, é. Tá certo, tá certo. Eu li o de cima, que era 3 pés. Não, 3 pés... Cala o bokei. Esse é o tamanho dele. É. Cala o bokei. Tá, cara, os caras estão falando... Joga a aparência aí. 3,60m também. O chat mandou escolher infiltração, então vamos de infiltração. Vou tirar lá, assassinar, deixar infiltração. Agilidade? É, e aumenta a agilidade, não é isso? Não, o que que aumenta? É, tanto faz, tanto faz. Você escolhe. O que você acha? Ele era... Ele se infiltrava mais inteligente, mais agilidade? Mais agilidade, mais na surdinha. Então bota aqui mais... Mente bronca na agilidade. Beleza. Joga a sua aparência agora. 3,60m. Caraca, eu só tiro 10. 10 de novo. 10 de novo. É que matematicamente faz sentido. Você tem apenas sugestões de face no seu rosto. Então assim, você não tem um rosto assim, bem claro. Sabe o que eu imaginei? Aqueles bichos do Zion, o Zileon. Lembra? O Zion e o Zileon. Ah, lembro. Lembro do Zileon. Caraca. Nossa, eu adorava aqueles bichos, o design deles. Da hora. Era da hora na minha memória, eu fui ver, eu fui ver esse tipo. Pô, igual eu, fui vendendo a Jones. Pô, eu nunca tinha visto, sei lá, uns 10 anos. Pô, meia ruta caralho, velho. Eu fui assistir, mas eu falhei na assistida. Eu tentei. Não, mas não tinha nada a ver com o filme. É, né? É, sim. Eu achei muito trapalhões as brigas também. Não, é engraçado. É, total. É, é total. Desculpa, mas... Mas é divertido, é divertido. É, divertido. Campeão. Tá, e agora a gente vai jogar o background do seu bicho. É 20. No D20. Esse aqui, cara, sair 3 aqui é pesado, cara. É. Então vai ser o que vai sair. A gente sempre chama. 13. Não, foi 3. Foi 13. Foi 13. No D20, né? É. É. Olha, que louco! Você foi feito... E caiu a live? Caiu? Não, pra mim tá normal. É pra galera que às vezes cai e tem que apertar o F5 pra voltar. Ah, tá. Mas tá 1. É, é. É, cadê? Pelo menos ninguém gritou fora PT quando você é 13 agora. Ele já roubou já. isso aí. É, é... O que é isso aqui? Você foi feito pra ser um tradutor. Tradutor. Olha lá, tudo certinho, tudo caindo. É. Aí você começa... Você começa com... O quê? Uma língua adicional. A falar uma língua adicional. Além, no início do capítulo de Associalidades, se não me engano, tem uma lista das línguas, tá? São bem poucas, umas 8, claro. Você pode ver lá depois. Beleza. Deixa sair as profissões que talvez dê ideias de quais línguas são simples. Sim, sim. Agora, em 3d6, na sua personalidade. 10 de novo. Caraca, cara. Porra, que... Nossa, que pesado. Você procura um significado num mundo do qual você não faz parte. Nossa, que robô. Abraça ele, alguém, por favor. Nossa, eu quero. Vem cá. O meu robô vai ter um cabelinho de metal de lado, assim, né? Ah! 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 Já preencheu as paradas? Já, né? Beleza. Vamos direto para o que interessa. Vamos ver sua idade. Vamos ver se é das novinhas, das veinhas. Isso acaba a ideia. Dá para ter 76 anos. É muito engraçado esse jogo nesse ponto. Caralho. Joga o quê? Joga 3d6. Joga 3d6. Joga 3d6 também. 7. Ah! Magrinho. 7. 7. É o Weary. O que é a tradução de Weary? O Weary é... É que tem os músculos mais ou menos bem definidos, só que magrinho. Só que... Só que... É rachadinha. É. Entendi. Ah, legal. Então vamos ver o que é bugado na sua aparência. Joga um d20. E aí que é legal. tá aqui. Tem uns paradas estranhas aqui. Aham. 18. 18? Isso é o Dumbo. Acho que... Você tem orelha de... Eu me disse, eu acho que só não tá o 3D. Que ficou o meu na tela. Ah, tá. Ah, tá. Deixa eu abrir. Eu me volto, gente. Vai lá. Você agora vai jogar um seu hábito estranho. Todo goblin tem também. Esse é legal também. Sim. É o que? D20. Dois. Dois? Ah, eu nunca tomo banho. Nossa. Que deselegância, meu irmão. Que deselegância. Já vive no esgoto. É. E não toma banho. Tipo, meu Deus. Tá, joga seu background. D20 também. Meu Deus. Não toma banho por conta própria, né? Mas acho que a gente, de vez em quando, vai jogar uns balde aí pra... Toma banho no esgoto também. Olha, isso aqui é legal, cara. Oh, escolhe um personagem. Ele ou ela salvou a sua vida. E agora você deve uma... Débito. Olha. Tá devendo pra alguém aí. Depois você escolhe também. Tá. E agora a personalidade. É 3D6. 3D6. 15. 15. O seu povo não merecia o exílio. Mas o exílio vocês ganharam. Você acredita que tem que fazer um lugar pra você e provar pra aqueles elfos fedorentos que eles estavam errados. Acho que você não gosta muito de elfo. Se você é um goblin... Ou eu gosto pra caramba, né? Porque fedido eu sou. Eu fedido eu sou também. Pode escrever. Não, vou salvá-lo da limpeza. Agora a gente vai pro orc. Ah tá, deixa eu ver se... Ah, o goblin ele é pequeno, né? O size dele é meio. Não é um que nem dos outros. Você fala... Comum e élfico, tá? Fora algumas coisinhas. Eles são... Eu achei uma raça bem roubadinha pra começo. Eles têm agilidade bem alta e... Ainda tem vantagem de ser furtivos. Só por ser goblin. Orcs. Ramon. É tu. Joga aí a sua idade. Joga aí. 3d6. Se espirrar... Deixa eu... Já anotou na sua ficha os números? Eu? Ah não. Não. O Ramon, o Ramon. O Ramon, outro Ramon. É. Oito. Oito? Foi. De 13 a 18 anos. Isso porque é um jovem adulto. 13 anos já tá na guerra, meu irmão. É, já consegue segurar a espada. É um molecote. Isso aí. É um molecote. É... O resto da ficha você já preencheu, né? Os atributos... Sim. Beleza. Então, beleza. Vamos ver a sua build. Qual que é o seu port. Joga 3d6 de novo. Aí o Márcio... O Márcio do nosso Márcio Moreira. Aí, Márcio, conseguiu vir aqui pra assistir a gente? Toda hora eu tenho que ir. Ele disse que curtiu o fundo do Roll20, que é a ficha em perspectiva. Ficou legal mesmo. Ah, pode escrever. Ah, legal. Quanto que deu? Desculpa. Pera aí. Não jogou ainda? Joguei, joguei, joguei. Ah, jogou. Seis. Seis. Você é pequenininho. Oh, porra. Você é um orque chatola. É a desaparência. E o short? 3d6. Um orque pequeno. Que engraçado. Quanto? 12. 12. Você é feio. Esse aí, normal. Esse aí tem presas largas. Saindo na queixada gigante. Você tem um slop for head. E olha os pequenininhos. Nossa. Bem feio mesmo. Nossa. Cara, é profissionalmente feio. Sou feio por... Sim. Agora seu passado. Joga aí. Background. Ah, assim que você começa com o de corrupção, né? Aham. Joga um D20. Olha o Thiagão aí. E aí, rapaz. E aí, Thiagão. Seja bem-vindo, cara. 18? E aí. Você tirou 18? Foi. Direi. Porra. Eu peguei a espada de um... De um corpo de um guerreiro que você matou. Eu peguei a espada de um corpo que eu matei. Sim. Isso é legal porque... Provavelmente você começa com uma espada. Começa com uma espada. Sim. Agora personalidade, 3d6. É. Vamos lá. Consegui colocar o PDF pra galera ir vendo junto com a gente aqui. Doze. Doze? Foi o que eu falei. Que eu! A personalidade dele é o grito matar. Ah! Tá. Então, beleza. Gente. Vamos para as profissões agora. A gente vai descobrir o que que... Como é que vocês se criaram, tá? Qual foi a jornada de vida de vocês. Eu gosto de brincar. Isso aqui não é no livro. Eu gosto de brincar, sim. Vocês vão jogar... Todos vocês podem jogar 2d6. Tá? Duas vezes. Então, né? Joga... Mentira. Joga 2d6. Tô louco. Cada d6 vai ser um tipo de profissão. Só que aí a ordem que vocês colocarem as profissões... Vai ser a ordem na cronologia da vida de vocês. E aí vocês usam isso pra montar a história de vocês. Beleza? Eu já tiraram dois iguais. Não tem problema. Não tem problema. Você nasceu fazendo isso e morreu fazendo isso. É. Não, correu ainda não, pô. Calma aí. Vai morrer fazendo isso. Porque aqui ninguém tem muita escolha. Se morrer, morreu. Não, é. Caralho, cara. Eu peguei Goblin achando que ia fazer um monstrinho, o troço todo bizarrento. Eu peguei uma que tem uma orelha grande e ela quer... Não, orelha grande... Mas orelha grande é tipo assim... Eu sei, mas tipo... Você sabe... Não, mas olhando dentro da gama de coisas que podiam ter saído, sabe? Tipo, podia ter cara de cachorro, cara. Cara de cachorro. E o que eu tenho... Eu tenho orelha grande. Você pegou aqueles Goblins da Diabolim do Cavalo de Fogo. Ai, que merda, cara. Esse foi o seu Goblin. Aí, ó, pensa. É que aqui ninguém tem que ficar feliz. Você quer um Goblin? Você tem um Goblin médio. Você não vai ter um Goblin da hora. Eu vou ter que catar essa imagem, cara. Diabolim. Cara, o de... Não, mas aí você tem que pensar o seguinte. Você tem que ter orelhas grandes. Nada impede você ter o resto. Ok. É, porque esses hábitos... O hábito também. Tipo, ah, você nunca tomou banho. Mas tem uns que é tipo... Você pontuou as suas frases cuspindo, cara. Quem tá assistindo pela stream, riu comigo também. A foto tá aparecendo na stream, cara. Muito bom, cara. Nossa, demais, velho. Já temos... Essa é a Mediara, Mediara, Mediara. E você é assim. Você tem que ser assim, tem que ser rosa. Cuxa a minha foto tá atrasada. Então, tô vendo. Já temos... Já temos o Goblin da Mediara. Todos vocês jogaram 2D6, né? Correto, 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 correto. Tem 66 pessoas vendo a gente. Calma. Caraca, o... Tem que jogar... 2D6? É, todo mundo joga 2D6. Anota esses números. Que a gente já vai adiantar aqui a serviço. 2 e 5. Beleza. Tá, o meu foi 5 e 6. Tá. Aí, vocês na ficha, vocês... Lá em cima tá lá, profissões. Vocês estão vendo? Uhum. Em parênteses, vocês vão anotar o que eu vou falar. E pôr 2 pontos. Que a gente vai descobrir o detalhamento da sua profissão. Mas... Alguém tirou 1? Não. Não, 2. Não. A Carol. Deixa eu tirar... Tirei 2. Quem tirou 2, em parênteses, e com 2 pontos, você vai colocar comum. Comum. Se quiser, pode pôr em inglês, pode pôr em português, pode pôr em... Em polonês, se souber, também, não importa. A ficha é sua, direito. 3. Alguém tirou 3? E eu? Ramon. Ramon tirou 3. É criminal. É criminoso. Criminal. Criminal. Alguém tirou 4? Criminal. Ninguém tirou 4? Não. Eita porra. 5. Eu ia medir 2 vezes. Todo mundo religioso, olha só. Eu também tirei. É religioso? É religioso. É, Carol também. Caralho, é perfeito. Rouba o dinheiro das pessoas. É. Perfeito. É um tipo bem específico de... É quase igual ao meu. E quem tirou 6 é Wilderness. Que eu ponho como sobreviventes. Ou Ranger. Se quiser, pode pôr Ranger. Que é isso aí. O rolê é esse. E, beleza. Aí a gente vai pra descobrir. Alguém tirou... Alguém tirou comum? Eu. Tá, joga um D20. Vamos ver. Calma. Tô tranquilo. Tá, tá. Tá muito difícil aqui. Minha capacidade mental não... Não absorve tantos cliques. É, 10. 10. Você é na fazendeira. Farm. Legal. Farm. Tá, só você tinha comum, né? Ninguém tirou acadêmico, né? Cara, eu quero... Eu quero muito... Joga aí, criminoso. Um ódio, prostituta. Nossa, por favor. Por gentileza. Por gentileza. Chate. Ó, vamos fazer a Gank Dama aí pra eu tirar 15 no dado. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Joga aí, joga aí. Eu quero muito, tia 15. Muito. 15. 15. Vai dar. A rolling the dice. Ah. 7. 7. Ah, você é Pense. Você, tipo, pegava a mercadoria roubada. Eu sou... Nossa, chato. Deixa ele ser prostituto, né? Nada impede que ele vai fazer uma parte, assim, pra complementar a renda. Isso aí. Ele vai vender o corpo bem, ele não é profissional. Cara... Não é a profissão dele. É. Tá. Marcial, ninguém tirou, né? Beleza. E de ranger, alguém tirou? Isso aí. Não, aliás, quem mais tirou criminoso? Todo mundo tirou criminoso. Ah, não. Religioso. Religioso e sobrevivência. Sobrevivência, sobrevivência, alguém tirou? Eu tirei. Joga aí um D20. Show. Um D20. Canal Bro Games, valeu. Obrigadaço pelo host. Valeu, Lipe. Obrigado. Jogar um D20. Por que que você pulou o religioso? Não, ele vai estar em último. Não sei por que. Na tabela. Na página, no caso. Jogou aí, ô Amon? Tô jogando. 13. 13. Isso era um Prospector. É, caçando ouro. É. De religioso era um Prospector? Não, não. Sobrevivência. Ah, de sobrevivência. Caraca. Eu falo que era sobrevivência. É sobrevivência. Agora é o religioso. Ah, eu sei que o religioso tá por último. É que ele é mais largo. Ah. Na tabela. Ele te explica melhor porque são coisas bem específicas. Quem vai jogar primeiro? É religioso? Eu. É de 20. 12. Você é um... Acólito do novo Deus. Novo Deus. Você estudou para se tornar um priest da igreja do novo Deus. Você sabe ler e escrever uma língua mãe. Que você sabe. Você sabe ler e escrever a língua comum. Por causa disso. Aí, padreca. Um gobre padre. Você aceitou a palavra do novo senhor. Aí que tá o segredo. Por quê? Como que um gobre que não toma banho, vagabundo, orelhudo, virou um padre do novo Deus? Tão aceitando qualquer um? Tá bom. Próximo. Próximo religioso. A cara da medir sofrendo. Quem que é o próximo? É, vai ser eu. Vamos lá. Saíram da zona de conforto. A cara tirou o pintão e eu tirei 18. Ó, você é um temple ward. Você cresceu no templo. E provavelmente você era um órfão que foi trazido pelo Tergis. Você cresceu no templo. Perfeito. Você foi expulsa quando era bebê. Por algum motivo. É verdade. Tá aí. Foi expulsa e já foi direto pro templo. Mas é verdade. Porque eu tirei dois cincos. Tipo o Maria Stark da vida. Ah, tá. Então joga duas vezes. Joga duas vezes. É dois eles de outro, né? É. Joga até 20 de novo. Imagina se sai do... Oh, meu Deus. 17. Quanto? 17? Street Preacher. Tá certo. Tá bom. Ok. Já entendi o recado. Na praça dá certo. Um street. Só a palavra do copo. Cara, ela é realmente um mendigo. Ela é um mendigo, né, cara? Não toma banho nunca. Não, não. Fica pregando, não é na praça. Meu Deus do céu. Parece... Você viu como é que é o esquema dos nomes de Goblin, né? Ah, eu botei Tosse. Meu nome é Tosse. Eu quero ser muito, velho. Vocês não vão lembrar. Da Tieto, o Beato Saluno. Tinha uns doidos desses. Tinha um que ficava pregando na praça também. Com esfarrapo. Cara, era... Agora, eu vou explicar o que vocês jogaram, tá? Isso aí vai definir o que vocês sabem fazer. Tá? Então, assim, sempre que você for fazer um teste, eu posso perguntar, por exemplo, Ah, se tem alguma skill marcial, isso aí vai poder te bonificar, né? Vai ser mais fácil você passar naquele teste. Ou você pode chegar durante um teste e falar, Pô, Leandro, meu orca é um prostituto, hein, cara? Eu acho que ele saberia passar a lab aqui. Ah, verdade. Boa, bom argumento. Então, assim, você usa a sua história pra poder falar que você sabe fazer alguma coisa. E aí, quer fazer um programa hoje? É. É, né? Porque um prostituto, ele fala, Bem, eu tenho intimidação alta. Ai, me pagar. Ai, me pagar. Ele pode tentar fazer as pessoas pagarem pelo corpo. Isso aí? Você vai falando, se você não me pagar, você não... Persuadir. Você mal sabe o tamanho do meu cafetão. Todo mundo aqui quer ele prostituto, né? Não tem jeito. Ah, meu prostituto é muito mais legal. Eu não rolei, eu não vi o meu do religioso, cara. O meu é 18. É um orca prostituto. Ah, é, você não... Não falei? É, o meu não. 18 é... Você tirou 18? Tirei 18. Ixi. Dois triste preacher. Eu acho que você já sabe quem te salvou, né? É, né? Aí, ó. Um robô e um goble empregando. Essa religião tá boa, viu? Excelente. Caraca, são street preacher também. Que bacana. Que é a religião do novo deus, tá? A religião do novo deus surgiu quando uma garota, uma profeta, venho falando, ó, pessoas, um grande mal está por vir. Um grande mal está por vir. Quanto mais vocês se corrompem, mais os portões do void se abrem. E logo, o Lorde Demônio irá chegar. E essa é a pregração geral, tá? Eu dou um resumo. Tem toda uma bíblia, um cacete, tem inquisição, tem um monte de coisa. Mas, no geral, a profeta deu o plot do jogo e fez uma religião. É sério. É bem isso, assim. É muito bem feito esse negócio. Então, assim, é uma religião... Ela lembra muito ideologicamente a religião católica, em alguns sentidos. Mas as diferenças são bem claras também. Tipo, é uma religião muito de... Tipo, gente, tem que mudar. Tem que mudar, tem que ser melhor, temos que salvar almas. E é isso, tá? E ela é a religião dominante. Ela superou a maioria das religiões, que foi a religião do Império. Dito isso, todos vocês agora vão jogar 3D6 para a gente saber o estado de grana de vocês. E se o Ork tirar rico de novo, eu vou saber que o jogo é roubado. Todas as vezes que eu não errei, Ork saiu rico. Aí o Ork prostituto rico, eu vou rir para sempre, né? Caralho, ele dá o cu muito bem. Ele é. Mas você é feio? Amigo! Joga a bandeira na minha cara e fala pela pátria. Eu sou a classe média. Eu sou feio com o cara. Muito bom, cara. Eu sou feio com o cara, mas o meu convidante. Carol, o melhor comentário de todos. O Bob é confortável? Não, é getting by. Ah, é getting by. Getting by. É, você tá de boa. Getting by tá de boa. O que mais? Você, Amon, tirou quanto? Eu me perdi, cara. Eu tava rindo tanto do prostituto. Eu vou colocar dinheiro. Tô de boa. Tô de boa. Nove. Nove? É. Nove também. Você tá de boa também. Amon, joga essa bosta. Quanto chegou? E tem lugar na ficha pra colocar isso? Tem. Tem equipamento, né? Ah, é. Você tirou dez depois de doze. Quanto você tem dinheiro, Ramon? Ah, caiu dez ou doze. Vendigo, vendigo. Dez? Como assim dez ou doze? É, tudo mundo igual. Eu joguei doze. É igual. Mesma coisa. Então, vocês são tudo sem graça. Vocês são tudo sem graça. Tira uma granita. Tamo aí. Tamo na vina. O que isso quer dizer? Vocês ou tem uma adaga, ou um cajato, ou um clube, que é um porrete. É tudo vida real. Tá? Você tem que escolher um desses aí. Dessas armas que vocês podem começar. Se escolher a funda, vocês também começam com vinte pedras, sabe? Nossa. Eu provavelmente vou ter funda. Calma aí. Qual que são as armas? É. Força você usa pra atacar. Corpo a corpo. Agilidade você vai usar pra atacar de longe. Você escolhe a arma de acordo com... As armas é adaga, cajado e clube. Vocês começam também. Eu recomendo copiar e colar, tá? No equipamento é isso. Só arruma as coisinhas. Mas aí você tem uma roupa básica. Basic clothing não quer dizer que tem uma peça de roupa, tá? Provavelmente você tem uma outra trouxinha com pelo menos uma roupa a mais. Aliás, todos vocês têm mochila. Eu quero saber se eu sou um prostituto mesmo. É? Põe lá. Põe lá. Uma semana de ração. Tá bom. Water skin. Tinder box. Você sabe o que são, né? É tipo um isqueiro medieval muito louco. Um D3 tochas e um dinheiro ridículo, sério. Nossa, que página que tá isso? Essa... Isso aí? Tá na página 25. E... Agora a gente tem a parte que eu acho mais legal. E pode ser a parte mais curiosa, né? Cada um de vocês vai jogar um D6 com um D20. E falar os dois números. Um D20? É, um D6 e um D20. Um D6 mais um D20 é isso? É, não. Não soma. É tipo, ah, três e dois. Beleza. Você vai falar o... Joguem e vão me falando. Quem jogar vai me falando. Quatro. E? E nove. Quatro e nove, você tem uma caixa de cigarros ou cachimbo com tabaco. Tá? Só que isso é uma coisa exótica, tá? Então, é uma coisa exótica que você tem. Uma coisa interessante. Porque no mundo tem charuto, tem cigarro, tem arma de fogo. Ó, meu D20 foi oito e o meu D6 três. Três? Três. Três. Oito e três. Ó, você vai começar com uma arma da minha escolha. Pois eu vou ver isso aí. Tá. Quem mais jogou? Eu joguei. Tá, o que quer falar? O meu D20 deu nove. É. E o meu D6 deu seis. Seis. Ah, seis é legal. Meu Deus. Você tem um, como é que chama? Uma carroça. Tá puxada por um burro triste. Especificamente um burro triste. Tantinho. Coitado do burro. Esse burro já viu tanta coisa. É verdade. Dá praxinha na carroça, né? Esse burro já participou de tanta coisa. O burro participou de coisa. Eu vou mudar o nome da minha escolha vai ser As Aventuras de Um Burro Triste. Eu tirei 5 e 20. Meu Deus, como que pode esse negócio, cara? Vai, vai desmalizar, Carol. Ah, eu caí. Joga... 5 e 20. Não, 5 e 20. Pô, assim? Então, 5 e 20. É, eu gastei, tô gastei. A Lifetime of Regrets. Caraca. A sua vida inteira, você se arrepende de tudo que passou por ela, cara. Caralho. Que pesado. Você tem uma vida inteira de arrependimentos. Isso foi você, assim. Com a franja emo, assim. Foi transplantada da um fome. Caralho. Que... Eu vou ser forte, assim, sabe? A volta, assim. Nossa, velha. A Lifetime of Regrets. Caralho. Nossa, que pesado. Tipo... A uma ganhou um charuto, não sei o que. Não, o outro ganhou uma carroça. Eu ganhei uma Lifetime. De arrependimentos. Caralho. Nossa, eu tô muito pesado aqui. Essa mentira está me deixando na bad. O resto. A gente sai na bad da criação do personagem. É jogo RPG pra ficar feliz, mano. O meu burro deve ter ganhado. Cara, a gente tá com o Ramon... A gente tem o Ramon prostituto aqui, cara. O chat já tá falando pra... O Fred Fardo falou pra dar o nome do burro de Lolito. Eu acho justíssimo. Era o nosso mineiro. Eu era o Lolito, não sou mais. Passar a tocha. Mas Lolito, vai ser Lolito. Agora vocês vão jogar... Dois personagens traits de vocês. Um positivo e um negativo. Que vai guiar vocês a interpretar, tá? Nossa, mais negativo do que o meu é impossível, né? Já era. Tipo, já foi. Tá na página... 28. Joga um D20 pra cada. Um prostituto, gente. Um prostituto. Vamos lembrar disso. Cada um joga dois D20 e... Vem o que sai. Nossa, um! Um, você é benevolente. E... É, tá, faz sentido. Faz sentido. E onze? Onze, você é... Queersome. Você gosta de briguinhas. Show! Tá, já sei. Você é da treta, você é da treta. Boa. Já sei. Aceito o meu Deus! Caralho, cara. Eu vou ser muito chata. Vocês preparem aí. Que eu... Caralho, eu vou ser muito chata. O meu foi doze e dezoito. Doze, você é help. Você gosta de ajudar os outros. E dezoito, você não... É tipo, você não pensa? Não, thoughtless. É... Thoughtless. É impulsivo. É uma ameação, cara. É impulsivo. Impulsivo é bom. Boa tradução. Impulsivo. Só que você pode me ajudar. Não. Não é? Help, não é? Espera aí. Não, não. Não, não. É impossível, né? Tem impossível. Não, é que não tem consideração para os outros, com os outros. Ele é sem tato. Ah, não tem... Ele não tem empatia. Sem empatia. É robô. Pô, robô é exatamente perfeito. Perfeito. É um robô novo. Nossa, a gente vai ser aquela dupla legal. High five, vamos lá. Vai... Senhor robô, você pode me ajudar? Com a paciência dos outros. O que eu ganho com isso? Nada. Então não. Não, e é legal que você é help. Só que você ajuda. E eu só ajuda. Você ajuda chateando as pessoas. Tá bom, eu busco a droga do teu filho. Eu acho que ajuda meio data do Sightrack, tá ligado? Ah, a senhora é uma velha e não consegue atravessar a rua porque a senhora é muito fraca. Eu vou ajudar, então. Perfeito. Perfeito. Você não sabe o que é ajuda. Não importa. Eu estou vendo que a senhora é muito debilitada. Então deixa eu ajudar a começar aqui. Dependable e malicioso. É o que? O que você falou? Dependable e malicioso? Sim. Dependable e malicioso. Dependem, você sabe ajudar os outros, mas você só faz piada de sexo. É isso. Eu sou determinada e unfriendly. Unfriendly. Sem amigos, né? Porque, mano, a minha vida é o que quer, né? A Carol já está deprimida. Não, eu só vou jogar aqui na bad. Eu estou na bad e vou jogar. Minha filha da vila, órfã. Só se arrepende de tudo na vida. Não tem amigos. E vai gostar com uma carola, uma goblin carola e um... Cara, tudo assim... É tipo, tudo na minha vida eu vou me arrepender. Então, tipo, eu não tenho mais esperança, assim. Ah, vamos fazer tal coisa e tal. Não, mano, vamos me arrepender mesmo, né? Foda-se. Caralho, com a goblin carola e o orc, os prostitutos. Ai, vai ser lindo esse grupo, cara. Vai ser lindo. Porque esse grupo vai se juntar. Então, não vai. O Márcio falou, vai ser a confraria dos desgraçados. Sim. Começou bem. Normalmente, ele fala pra você, né? Na introdução, não fica foda as coisas de terror já de cara, né? Põe uma aventurinha. Não adianta, já tá todo mundo no... Na merda. Até o bulgo tá triste, cara. Até o pet do jogo, velho. Caralho. Ai, cara. Coitado do Lolita. A gente acabou as cinco fichas, as quatro fichas, e a gente já pode jogar, tá? Acabou tudo. Show. É isso. Claro, uma coisa que eu recomendei pros meus jogadores. Vocês já estão pensando nas histórias dos seus personagens. O que que saiu, o que isso quer dizer. Eu recomendo vocês contarem isso, não pra mim. Eu não quero saber isso. O chat tá curioso, mas eles não querem saber agora. Eles podem até querer, mas eles não vão saber. Contem como os seus personagens contariam. Porque você não chega e conhece alguém e conta os seus maiores segredos. E, digo mais, você mente. Então, se alguém perguntar de onde você vem, o que você trabalha, você pode falar uma coisa, mas daqui duas, três sessões, você fala, não, na verdade, eu não era isso, eu era aquilo. Aconteceu isso. Porque não necessariamente você vai falar a verdade sobre o seu passado. Ou sobre a sua personalidade. Não, eu nunca minto. Ninguém, não precisa, entendeu? Qualquer sacada. Vamos conhecer os personagens, inclusive vocês. Vamos conhecer eles juntos, assim. Conforme a gente vai jogando, conforme vocês vão vendo o que é mais interessante. Porque eu sempre uso esse exemplo. Quem sabe, eu tô jogando, aparece um inimigo de máscara, ele tira a máscara, e aí vem o Orc e fala, irmão. Sabe? Vamos explorar essas coisas. Então, assim, vocês já têm mais ou menos a ideia dos seus personagens. É, provavelmente ele vai ser cliente do Ramon, mas tá tudo bem. E aí, eu lembro que você não viu o Carlos, a noite foi boa. O pior que está, isso aí dá solta. É, ó. É um bom jeito de pensar nesse esquivo que o cara assistiu. Tô vendo, velho. O meu burro, o meu burro foi meu cliente também. Ah, não. A limites, a limites. É, não. O burro é ferramenta de trabalho. É. Ninguém mistura, não come pão de você. Não. Como é que é? Não sei, foda-se. É. É. Enfim, eu entendi já. Enfim. A gente, a gente pode começar. Vocês têm alguma pergunta, querem saber de algo. Como eu disse, as regras em si, eu vou explicar quando elas forem surgindo. As necessidades de elas forem surgindo. E escolham a sua arma, tá? Ah, então. Eu tenho uma espada que eu peguei de um cara morto. Ah, é verdade. Então já vou aproveitar e... É um cara morto. Ah, e eu tenho que dar uma espada pro Ramon também. É, aí você escolher uma arma. Uma arma. Era uma arma e você escolher. Uma arma legal. Bem bizarro. Que aí, dependendo do que você escolher, eu escolho a outra. Mas eu tô pensando... Sim. Você tem outra. Eu tenho agilidade... Eu tenho uma zarabatana. Não, eu vou jogar um dado, né? Estilingue. Joga aí um D8. Eu jogo um D8. Uma bazuca. Quatro. Quatro? Um, dois, três, quatro. Uma hand crossbow. Boa. Legal. Dá um D6 de dano. Enfim, tá? Você precisa recarregar. Você precisa recarregar. Pra recarregar, ela gasta uma... Uma ação, tá? Tá. Então eu vou pegar que eu tenho uma club. Beleza. Club dá um D6 de dano. A adaga dá um D3 de dano. O sling dá um D3 de dano. E o quarterstaff, né? Quaterstaff. Cadê esse diabo? E o de... Cara, o quarterstaff, cadê? É staff. É um D6 mais um de dano, tá? Só que o staff você pode atacar com o Dex Agilidade também, tá? Uma arma que tem o atributo Finesse, tá? A hand crossbow, ela consegue alcançar distâncias curtas. Ela não consegue atingir muito longe. Só que você pode usar ela na sua segunda mão. Então você pode atacar com a club e a hand crossbow. Tá. E usa setas. Você tem 10 setas, tá? Tá. Pelo menos isso, né? Eu te dou uma hand crossbow e falo parabéns. Não tem munição nenhuma, mas você tem uma hand crossbow. Bate com ela, assim. Ah, long sword. Ah, long sword. Esqueci sword aqui. Esse foi sword. É uma espada. Você tem quanta força, o... O mendigo? 11. 11? É... Tá, então beleza. 11 é o mínimo que você precisa usar. Onde você achou long sword aí? Não tem. Tá em Battle Axe, Flay e Morningstar. Kick sword dá o mesmo dano. É um D6 mais dois. Fim. Ah, tá. Nenhum de vocês tem nenhum tipo de armadura, a não ser a pele de vocês. Né? Lamento. É... Todos vocês escolheram arma, né? Eu imagino? Uhum. 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 Tá. Eu... Vocês estão preparados? Tem alguma pergunta? Talento é o quê? Não. Talento? É onde tem. Ah, tá. Então, quando vocês pegarem nível... Quem sobreviver... Na primeira aventura... Passa de nível. É... Mas assim... A aventura do zero nível não é igual ao DCC, que é funil pra matar vocês. É pra apresentar as regras. Depois sim. Pegou o primeiro nível, aí o bicho pega. Eu não consigo nem evitar isso. É muito mortal mesmo. Mas no zero nível dá pra... Se vocês não forem berserkers, quando não deveriam, realmente dá pra passar de boa. Mas se sobreviver, vocês ganham nível de classe, vocês escolhem classes e coisas e vocês ganham talentos. Você quer as habilidades de classe, normalmente é um ou dois, assim. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou falar pra vocês aonde vai começar o jogo. E eu vou pegar um copo de coca, que eu tô morrendo de sede. Ih, de propaganda, né? De graça. Mas, aí a gente faz o seguinte. Vocês vão pensando, conversa entre vocês e o chat, tá? Que eu vou usar o chat durante o jogo, principalmente no começo. De como vocês chegaram lá. O que aconteceu foi o seguinte. Oi, fala. Eu tenho uma dúvida, antes de você sair, pra gente debater, que é... Nós já nos conhecemos, então a gente vai falar um pro outro? Não necessariamente. É aí que tá essa introdução que eu vou falar. Tá, então... Só eu e você, Amon. É, isso. Vocês, sim. Porque você me salvou. Tranquilo. E aí, ela sabe a parte da história que eu contei pra ela, que não necessariamente lá na frente vai se mostrar a realidade. Sabe o que você quiser que ela saiba. Tá, mas partindo daquelas premissas que a gente jogou, né? Que é o Street Preach, o Prospector... Exatamente. Tá. Isso é legal, porque você foi Prospect e Priest. Só que... Como? Por quê? O que você fez? O que rolou? Tipo, não define muita coisa. É só um guia. E acaba surgindo umas coisas legais. Show. O que aconteceu foi o seguinte. Todos vocês, por algum motivo, tiveram que fugir de uma cidade. E não foram só vocês. História da vida de alguns. História da minha vida. Essa cidade está pra ser atacada por um grupo muito grande de escravagistas. Que dá a cidade das correntes. E é a cidade que coloca. E a maioria da cidade vai resolver fugir. Não resolveu lutar, não. Então, não. Vai tomar um fuga. Vamos embora. Porque essa cidade é costeira de um rio. Um rio que vem do oceano e vai entrando no continente. É um rio bem largo. Dá pra navegar ali tranquilamente. E tem muitos vagos. Muitos vagos estavam lá pra essa fuga em massa. O rio sai do oceano pro continente? É. Desculpa. Tipo, na minha cabeça, faz o mapa. Mas ele é largo, né? Ele sai no oceano, desculpa. O continente. Mas bem que podia ser, né? Ah, não sei. É. Não, não. Mas eu falei errado. Tem errado. É... Esse barco... Tem vários barcos no porto da cidade. É uma cidade mais ou menos... Não é uma vila. É uma cidade razoável até. Tem seus mil habitantes. Mas a galera tá fugindo em... Em absurdos. Vocês conseguiram uma passagem em um dos barcos. Em um dos últimos barcos. E aí, esse é o ponto. Vocês decidiram fugir dessa cidade. Por causa desse ataque. Vocês decidiram não lutar. O porquê disso vai ficar entre vocês. Se vocês conhecem ou não, tirando a medida e o Ramon, a decisão de vocês... Vocês podem ser amigos ou ex-clientes do Oracle, eu não sei. Isso aí tudo é possível. Mas o importante é que vocês foram pra lá e tiveram que dar algo muito importante pra vocês. Pode ser simplesmente dinheiro, tá? Ah, minhas últimas... O mais comum é isso, tá? Minhas últimas riquezas. O cara que tá cobrando passagem, ele tá cobrando muito acima. Não é nem só de sacanagem, porque é pra não entrar por um mundo mesmo. Mas ele aceita coisas, né? Um relógio, um relógio. Corpo. O corpo não sei. É o corpo pra caralho. 30 minutos de um burro triste. Mas enfim, vocês vão decidir o que vocês deram de importante pra esse cara. E vocês estão no... O jogo vai começar com vocês do barco, indo para a cidadela da capital sagrada. Que é o Vaticano, basicamente. É uma cidade fortificada com sete muros, se eu não me engano. Ou sete torres, se eu não me engano. E é a fonte de poder do novo deus. Aí vocês estão rumando. É uma jornada longa mesmo de barco. Bem extensa. E o rio é muito largo, tá? Ele parece... Não um oceano, porque você consegue até ver a margem. Mas ele é bem largo. Esse rio americano, sabe? Esse barco de roda, né? Então, gente, eu vou pegar a coca rapidinho. Nenhum minuto. E vocês vão decidindo aí qualquer coisa. Beleza. A mão já tem nome? Não, então. Já volto também. Jogar pro chat o lance do nome, né? Acho que o livro dá umas sugestões. Mas... Vamos ver o que a galera acha. Deixa eu botar lá no... No do automato. Pra ver se... Tem a sugestão de nome. E o que a galera ajuda aí. Né? Clockwork. Bora lá ver o que eles falam aqui de nome. Personalidade... Nomes comuns. É... Deixa eu botar pra vocês verem também. Ó, nomes comuns. Normalmente, os autômatos ou nomes que são dados pelos seus criadores. Isso pode ser um apelido. Ou... Strings, né? O Strings é o quê? É... É uma série de letras ou números. É... Ah, bacana também. Pode ser. É o C3PO, você. É, tipo C3PO, né? É, porque o meu tem... É humanoide, né? Diplomacia. Ah, é verdade. Caraca, eu fui feito pra ser tradutor. Olha aí. Eu sou o C3PO do grupo, cara. Nossa. Eu sou feito pra um mundo. Os dois bichos mais chatos, assim. Tipo, é o C3PO. Meu Deus do céu. É... 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 Carola. Carola. Mas é? Eu tô feliz que você desenhe, porque eu espero que você goste dela, personagem, e desenhe ela. Porque eu quero muito ver esse Goblin. Cara, é... Eu quero muito ver. Vai ficar muito bom esse Goblin orelhudo. Cara, tem que pensar em algum... Eu gostei do lance de sigla e misturar letra com número. Vou pensar no... Por quê? No nome? É, no nome pro meu automata. Ele disse que o nome, normalmente, é o nome dado pelo criador e... Eu preciso de dois nomes também, né? Dois? É, porque eu tenho o meu nome e o nome da profissão. É. Aí é contigo. É o Márcio, quando eu vou botar PNP 34. O que que tá rolando? Tô lendo nomes. Ah, o... O Dreivek. Autônomo, diplomata e tradutor modelo 04. Alt-DT 04. Alt-Control. Control-Alt-Del. Alt-F4. 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 Puta, tá aí. Eu gostei do nome. Eu gostei de Alt-F4, cara. Não, mas é muito tosco. Não dá pra ser tosco. É. Tem que ser... Nesse jogo não dá pra ser... Não, não. Tem que ser trevoso. Tem que ser trevoso. Vai pegar, vai pegar. Seguinte, uma regrinha que é interessante falar, tá? Toda hora que vocês fizerem um show de interpretação, que basicamente é usar o que tá na ficha, tá? Não necessariamente ser um ator, mas sempre usar, tiver uma ideia criativa baseada no seu personagem. Uma coisa legal. Ou, simplesmente, quando o chat falar, pô, ele mereceu, vocês vão poder receber uma fortuna, né? Um token de fortuna. Vocês notaram, tem uma caixinha de cartas aí que vocês podem pegar os tokens de fortuna, tá? O que que acontece? Quando vocês têm isso, vocês podem gastar pra modificar a sorte da cena. Então, vocês podem transformar uma falha em sucesso, ajudar um amigo a ter um sucesso, né? Não automático. Ou mudar o valor de um D6 pra 6. Beleza? Uhum. Ô, Leandro. Aí, galera, deu ideia boba, tá? Amon 4M0N. Eu não lembro se os Corruption Points tem influência direto, assim. Acho que quando você tem um ponto de corrupção, acho que não muda nada ainda. Não, não, não muda, demora um ponto de corrupção. Caraca, aí já vem logo o Mago Schneider. Alpha, Beta. Aham, 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 aí já foi embora. É um Eta? É um Sigma? Meu Deus do céu. Usar o Randal.org e gerar um nome aleatório com letras e números. Alexander Kaut, pode ser também. Sei lá, imagina um, tipo, a inicial do cara que te fez e o dia, sei lá. É da hora o nome ter a ver com o personagem. O cara chegou e te deu o nome de Bob, né? Bob, é? Bob, eu traduto. Jamile. É, cara, não consigo ver esse nome. Jamile é meu nome, onde é? 22, sei lá. Cara, gostei do Dreivek. Unit 03, unidade tradutora 03. Opa! É, curti, boa. Fechou. Unit 03. RIP. É, e os mais próximos chamam, chamam-se o de 3. Tipo o Eleven, né? Vai virar o El. Então, 3, a gente está peregrinando para a cidade sagrada. É, ainda tem essa, ainda, vai ficar falando a viagem inteira. Nossa! Glória, glória! Num bote, num bote onde esse Goblin não toma banho. Que legal. Vai ser uma viagem animada. É, pelo menos no Barclay tem desculpa, né? Ninguém está tomando banho. Ninguém está, é. Nossa, estou louco para chegar em terra e tomar um banho. É. Também, é. Os mundos estão perdidos. Os tomadores de banho. Ele já fez a rapa nos marujos tudo. Fiz a rapa nos marujos tudo, já. Que burra vergonha. Que burra, cara. Só pensa naquilo. Caralho, é essa novela, cara. Isso é uma coisa que eu coloco para os meus jogos, tá? Porque eu odeio isso em qualquer coisa demoníaca. Sexo não tem absolutamente nada a ver com coisa demônio, tá? É tipo, existe o pecado no Shuri, que é outra coisa. Mas, ai, não tem. Isso é que é legal. É até bom. É até lavar a alma. É uma chance de redenção aí. Então, assim... Você botou esse negócio para o Mardir 18, ou, Xara? Então, eu acho que automaticamente, já está, implicitamente está. É o nome do negócio, né? É. Não é a sombra do Pambi feliz. Você aí, menor de idade, vai dormir. Manhã tem escola. Aí, menos de 18 anos. Com 18 anos, né? O povo já está com três filhos. Eu acho que não é nada. Eu acho que não é nada. Eu acho que não é uma mulher. 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 Foi isso a época que era assim, não é? O lance do Prospector, lá, que veio do Survival, é tipo um garimpeiro, não era isso? Sim, exatamente isso. É. Pois eu passo a... Eu estou copiando as coisinhas para a minha ficha aqui. Não sei, para não ficar... Eitinha. Tá, mas a gente pode... Posso começar a introdução? Pode, pode. Seguinte, tenham em mente já como vocês descreveriam seus personagens. Porque eu vou abrir uma... Durante a descrição eu vou abrir para vocês fazerem exatamente isso, ok? Deixa eu pausar a música. De diferença. Né? Deixa eu pôr isso aqui. Assim. Bem, teoricamente deve começar um som daqui a pouco. Se não, paciência. Nossa, tem um barulho de vento. Começou o barulho de vento, de mar. Talvez tá rolando. Ah, tá rolando? Tá. De 11. Preconceito. Beleza. Não, tá rolando, tá tranquilo. Vocês... Opa. É, tem uma dúvida só do meu personagem. Quando as pessoas me veem, elas não sabem que eu sou um changeling, né? Não. Só se você quiser, porque você pode deixar seus olhos brilharem verde. Tá, tipo, dá uma piscadinha, né? É tipo isso. Isso. Tá, é tipo um charminho. E, obviamente, changeling rola um preconceito. Tudo que você tem de bom na vida, tem que adicionar uma coisa. Toma essa aí, leva essa pra casa. Não, não. Eu tô toda fodida. Eu me arrependi. Os meus arrependimentos são tão grandes que eu me arrependo de quem eu sou. É, né? Nível. Eu sou Clotilde, Clotilde, não tem problema. Não, é. Não, é. Exatamente. Então, é por isso que eu queria saber. Porque aí... Saber quem eu sou. Beleza. Assim, pensem na descrição desse personagem. Quando eu falar, né, é você, vocês vão falar o nome, a sua ancestralidade, e aí vocês vão se descrever e falar o que vocês tiveram que dar pra entrar pro bairro, tá? Minha dignidade. Do Ramon é tão fácil. É tão fácil responder. Ele, ei, não gastei nada. Seguinte, o barco, vocês... Ele parece um barco comum, a vela, tá? Não é desses mais modernos que funcionam com rodas de moinha, mas vocês nem viram recentemente, vocês ouviram falar desses barcos, tá? Ele é razoavelmente grande, tá? Ele parece o tamanho do Pérola Negra, assim, sabe? Você consegue ver de um lado pro outro, você consegue ver todo mundo. que tá lá em cima, cabe mais vinte, trinta pessoas, e a maioria é os marujos, tá? Então, tem muita gente, a maioria é humano, o capitão é humano, eu vou confirmar, mas, se eu não me engano, tem um goblin e um anão de tripulantes também, que ajudam o capitão. E vocês adentraram nesse barco, em correria, sabe? Imagina todo mundo se esmagando, chovendo, assim, né? Pesado. É... Aí, tinha, tinha... Se eu não me engano, é o anão, deixa eu confirmar, né? Porque agora já começou, né? Tem que jogar o jogo, né? É... Mentira, é um goblin, tá? Que... Esse goblin aqui é legal. Um dos olhos dele, na verdade, parece uma boca mal formada, assim, sabe? Sem dentes, assim, sabe? Tipo, uma boca estranha, assim. Tipo, como se os... Se ele não tivesse o olho e os... As pálpebras fossem lábios tortos, assim, sabe? E ele... Ah! Ele que fica lá, meio... Com a boca torta, meio talone, assim, sabe? Ah, quero saber! Sim, 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 sim. O que você tem aí? Aí o cara olha, assim, ah... Quero pão velho! Ah, e você? Oh, pão velha! Pode entrar! Quero café! É... E vocês foram escolhidos, tá? Vocês são a maioria das pessoas escolhidas, fora vocês. Vocês notaram que entraram mais três pessoas, inclusive um outro autômato, que é bem esguio, né? Autômatos são curiosos, né? As pessoas olham com curiosidade, têm receio. Mas não é incomum, tá? Não é uma coisa... Oh! Tipo, Tindleys também não, só que ninguém vê. Então, Tindleys é raridadíssimo, assim. Mas, na verdade, tá aí na vida locais. E Goblins não são tão... Não são vistos tão comuns. Anões, eles são hostis, então eles não querem papo com a galera. E Orc já não é tão raro, não. Tipo, de todas as ancestralidades, eu tô dizendo aqui no cenário que o que mais aparece, vocês conseguem ver mais. E, normalmente, eles estão com uma pose arrogante, porque, né? O jogo virou amiguinho. Então, é isso. Então, assim, vocês veem essa turba, tipo, a maioria é humana, algum outro membro. Vocês entraram com essas três pessoas, um autônomo, um esguio, com uma face bem parecida com a do nosso amigo, né? Tipo, é uma máscara de porcelana, na verdade, só com um desenho de... só um risco, e ela é colocada, né? Tipo, é realmente uma máscara, né? Tipo, ele não mostra a face verdadeira dele. E ele é bem... ele tá com um manto e dá pra ver que os membros dele são bem longos e esguiosos. Tipo, quase uma aranha, assim, de pé, assim. Tipo, uma nóis, né? Só que tem várias partes. E um casal, um casal de humanos também entrou junto com vocês. Vocês estão meio exprimidos, assim. Já deram partida, porque tava ficando muito tenso. O pessoal tava tentando subir no barco à força e os tripulantes dando espadada mesmo. Eles cutucavam as pessoas pra cair na água ou pra não entrar. E aí, quando começou a ficar muito tenso, podia até entrar mais gente, mas aí o capitão, que é um homem de seus 30 anos, muito bonito, aparência bem bonitinho, falou, vamos, vamos! Não temos tempo pra mais nada! Vamos, seus vermes do mar! E aí os caras já começam a cortar as cordas mesmo, levantam a vela e vocês partem durante essa chuva leve, né? Quase uma garoa paulista. E tá todo... Vocês estão... Os três que entraram com vocês aparentam estar assustados na atitude. Se vocês estão assustados ou não, é com vocês, tá? Tipo, eu não vou... É falando que vocês têm. Mas vocês estavam num momento de tensão, de pressão, de correria. Ninguém sabe direito, né? Eu não sei o porquê que vocês tiveram que fugir com pressa, ou porquê vocês decidiram não lutar. Pode ser por causa dos escravagistas, pode ser por outro motivo. O que interessa é que vocês estão nesse barco. E, 20, 30 minutos depois de toda essa confusão, vocês conseguiram começar a respirar um pouco, desde que você não seja um autômato. O mesmo Goblin sobe perto do timão, onde tá o capitão. O capitão não tá pilotando, né? Tem uma mulher pilotando o barco. Uma mulher ruiva, de cabelo preso. Ela é gordinha e de cabelo preso, assim, pra cima, assim. Quase um samurai, sabe? E aí tem esse capitão que tem a aparência dele. Eu acho que eu consigo jogar pra vocês aqui. Ele vai falar uma parada, assim. Deixa eu ver. Oh, meu Deus. Deixa eu... Oh, coisa. Aqui. Ah, apareceu, né? Apareceu, mas eu quero... Eu vou mudar de tela, gente. A gente vai pro barco. Tadam! Tadam! Deu certo, já? Deu. Aham. A aparência dele apareceu também? Aham. Nossa, que bonitão. Falei? Bonito mesmo. O louco. O Orc já tá... Já tá engraçadinho. Ele tá com uma armadura? O Orc. Tá de couro, assim. De couro. Vai de graça. Eu não comeu no barco. E aí ele... Ele tá só de braço cruzado, olhando. E esse Goblin... Vamos! Seus malditos! Se ali! Se ali! E aí vem alguns tripulantes e... Tipo, tocando vocês. Mas não que ele toque, tipo, empurrando, né? Tipo, guiando. Tipo, vai pra lá, vai pra lá. Tipo, eles põem vocês em fila. Vocês três. Vocês oito. É que a gente pagou, né? Tipo, mano. Pra que você bate em mim? Né? Teoricamente. Porra! Eles não são... Sou maliê de restaurante, não, né? Mas eles estão... Vai, vai pra lá. Eles estão dando tapa. É. Mais de boa. Estão tocando a boiada, né? É. Aí o Goblin, ele fica numa pose, tipo, os pés na beirada. E as mãos segurando entre os pés, assim. Então são bem estranhas, assim. Dá pra ver que ele é bem fortinho, até. Mesmo sendo um Goblin. Só que aquela boca... Porque quando ele fala, balançando a cabeça, o olho fica abrindo. Então parece que tá falando com duas bocas. Não, não dá pra você ficar, tipo, não reparando ou, tipo, querendo desviar o olhar. Olhar pra não vomitar. Ele fala, seus malditos! O capitão tem algo pra falar pra vocês! E é bom vocês ouvirem! Eu sou o ranho! E é vocês... Vocês têm que falar comigo! Antes de falar com o capitão, você entendeu? Você entendeu? Ele tá desesperado, assim. Se vocês dão uma olhada, assim, os marujos estão, tipo, babaca. Sabe? Tipo, gaca, chapa. A maioria é humano, tá? Mas vocês veem um ou outro anão, um ou outro orc. Tipo, e você sente, assim. Tem alguém de olho verde aqui. Não sou eu. Sinto, sinto, sinto. Sinto isso. E tem... E tem aqui, ó. Conselho. É. E do lado de vocês tem... Tem a galera que eu mencionei. Tem... O... O autômetro, ele fala... Ele só levanta uma das mãos e ele tem só três dedos. Sabe da Teroga Ninja? Mãozinha, assim, perninha? Ele levanta, assim. Meu nome é Park. Ele tem uma voz abafada, como se a máscara realmente cobrisse a voz dele. E eu espero que a viagem seja tranquila, capitão. Aí o Goblin olha. Vem, cala a boca. Aí vem o casal. Eles estão abraçados. Eles são nitidamente um casal. Os dois têm a pele bem escura. Meio... Não dá pra saber se é de tanto sol ou de nascença mesmo. E o cabelo dos dois é raspado. E os dois têm tatuagens na cabeça, assim. E parece que eles combinaram as tatuagens. Na cabeça. É, fizeram aquela cagada de casal, sabe? Mas está bonito. Está bonito. Por enquanto, né? Eles estão muito assustados, né? Todo mundo tem ensopado. Ah, o meu nome é Morgave. Essa é minha esposa, Jalila. Nós não queremos problemas. Ah, cala sua boca. E você, Goblin? É, agora é contigo. Aí faz aquilo lá. Inscreva-se. E fale o que você deu. Para o Maicon. É... Ainda não acabei, mas é mais ou menos assim. Se não acabou, você começou já? Caralho. Começa a desenhar, velho. Isso é demais. Muito bom, cara. Ela tem uma cara... Ela tem uma cara meio que mais ou menos assim de cachorro, assim. Mas não muito. É... Com as orelhas. Que dão aquela... Quando ela mexe... Quando ela vira a cabeça, assim. As orelhas de farnete. Aquela mexida, assim. É... E ela usa aquela roupa, assim. Bem de pregador, de rua, assim. Tipo, usa meio que um hobby e tal. Ela anda... Ela anda com um cajado. Ela é nova, então, tipo, ela não precisa do cajado para se apoiar muito. Mas ela anda com ele, assim. Tipo, né? Faz parte da... Da figura dela. Justo. É... Ela... Tá, aqui que eu dei, né? É... Eles, por acaso, não iam aceitar esperança. Tipo, guia espiritual na viagem, né? Olha, até agora, nem deu tempo de falar muito. Ah, o símbolo do New Gobbs é uma cobra mordendo o próprio rabo. Do Ouroboros. Ah, tá. Show. Tá. É. Tá. É... É... Eu chego, assim, eu me adianto, assim. Meu nome... Meu nome é tosse! E... É... O que eu... O que eu vou dar pra vocês nessa viagem? É a iluminação. Eu sei o caminho para a cidade sagrada. E eu vou iluminar. Eu prometo que o novo Deus irá guiar nossa viagem. É... É, eu fico meio ofendida, assim. Eu sou meio a Brienne, assim, olho feio pra eles, tipo... Imagina a Brienne olhando feio pra você. Ninguém ia gostar, tá vendo? Ah, eu ia. Eu ia. É, e não, então, porque ela é atrativa, entendeu? Ela é gatinha. É verdade? Você é que é gatinha? É? Não. É, mas a personagem... Eu sou a Brienne. O que se formou? O Lord já amou. Meu Deus. Eu sou uma criança. Não esqueça disso. Ele não sabe disso. Não. Mas, é, enfim. Eu tô vestida com aquele vestido de fazendeira. Assim. É, com um cajado, assim, também. E eu falo que eu sou a Odete. Falou lá. Odete? Odete é o meu nome. O que você lê? Odete é o nome da minha avó. Perfeito. Eu sou a Odete. Eu sou... Eu sou uma dessas zendeiras daqui da região. Muito obrigada por vocês terem me aceitado. É... No barco de vocês, né? Porque com esse movimento todo que tá tendo. Muito triste. Mas, muito obrigada. Muito obrigada. Eu vou passando. É, tá falando muito. Obrigada, obrigada. Oxaleira falante. O que que é você? Aí, eu demoro um tempo até reparar que ele tá falando comigo. Eu não tava me importando com ele gritando. Eu tava mais tentando ajudar. E eu dou aquela cutucada, assim, tipo. É, aí eu... Falando contigo. Assim. Ah, e como eu só apareço. Você tá bem curioso. É, não. Então, o da aparência, cara. Eu vou ter que pensar em alguma coisa pra ser um autômato que não tem rosto, né? Porque eu tenho que trazer isso também. Eu tenho o corpo de um humanoide. Então, assim, de constituição física e até pegando o gancho, como eu sou um autômato tradutor. Então, da cabeça pra baixo, eu sou muito parecido com um C3PO. Só que tirando a parte de fiação, né? Não tem fiação. É mais engrenagem. Genial. Peraí. Você lembra do Homem de Ferro 2? Que o cara faz uns robôs que tem uma cabeça fina, assim, que não tem um rosto. Tipo, o corpo do robô e a cabeça dele é pequenininha. Então, é tipo, tem um robô com essas cabeças fininhas também no ataque dos clones, não tem? Ha, ha, ha. Lembra, acho que o ataque dos clones tem uns robôs que ficam gerando a cabecinha comprida. Mais ou menos aquilo ali que eu tô pensando. Se eu não achar uma outra imagem mais maneiro. Mas eu sou extremamente ágil, né? Eu ando com uma desenvoltura muito boa. Não sou aquele... Não ando igual o C3PO. Mas fora isso, a aparência lembra muito dele. A não ser que eu... Você é dourado? Não, então. Eu não sou dourado brilhante, né? Eu tenho a cor mais puxada por ferrugem, assim. E como eu já tenho 10 anos, as minhas peças já estão bem gastas. Eu já tô com aparência quase que de ferro velho. Mas ainda operacional. E eu olho pro Goblin, né? Depois que a minha Goblin amiga me chama. O que você precisa? Eu quero que você fale seu nome, seu animal. Não sei pra que isso era útil. Eu sou... Só responde, ô lata velha. Unit 3. Nunca chama. Nunca tem nome normal. Nem ranho. E você, ô coisa feia? Eu já vi ó que feio, mas você? Eu dava aumento se fosse a sua profissão. Qual o seu nome, desgraçado? É, pra você... Pra você... Pra você... Pra você é slog. 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 Aí ele começa a rir, tá ligado? Ele começa a olhar pra vocês, assim, rir. Aí ele olha pro capitão. Aí o capitão olha pro Goblin, olha pros marujos. Aí ele toca um sino, sabe? Nem dá pra ouvir, porque o oceano faz muito barulho. Né? Esse tipo de coisa. E aí bate na... Um dos marinheiros bate na porta do capitão, onde provavelmente ficam os outros tripulantes. E aí sai um humano. Ele tá com um avental de couro. Ele é bem forte. Ele parece o... O Adebise do Oz. Putz, eu esqueci o nome dele. Não, melhor. Ele parece o Idris Adaba. O Idris Elba. Idris Elba. Isso, o Idris Elba. É, o Idris Elba, assim. Com um avental de cozinheiro, tá ligado? E um cutelo. Isso aqui ele sai, assim, olhando estranho. E do lado dele uma anã. Cuiva também, igual a pilota, só que... Ela é anã. Com um cavanhaco bem bonitinho, assim. E ela tá com roupa de couro normal, parecida com a do capitão, assim. Eles aparecem pra ver o que tá rolando. Depois de terem chamados. E um dos marinheiros, um orc, tipo, vocês notam que ele pega um chicote e começa a enrolar o chicote, assim. Aí o capitão vem, olha pra vocês. Aí começa a chover. Assim que ele olha pra vocês, ele põe o pé, né, pra ficar naquela pose, sabe, de capitão. E começa a chover pesado, assim. Eita porra. Apesar, mas a chuva, assim, me fala. O meu nome? Meu nome é capitão de Veres. Ele dá um olhado, assim, sabe, esperando pro mundo ficar quieto. Seus cães, sainentos! Não achem que estão aqui de favor. Ou nem mesmo pelo dinheiro que perderam. Eu preciso de homens, mulheres, e qualquer outra criatura maldita para o meu barco. Aí os caras começam a rir, né? E ele fica olhando, e aí ele olha, tipo, ele olha pra cada um pausadamente, depois que ele fala isso, assim, com a cara bem séria, assim, sabe? Sendo assim... Sejam bem-vindos ao sereia de marfim, malditas lesmas do mar. Aí ele aponta pro orc que estala o chicote na cara de vocês, tá ligado? E aí os marinheiros sacam porretes e espadas curtas, assim, e ficam olhando pra vocês, assim. Aí o ranho olha. Vem aqui, ele se esfregou, hein, seus malditos! Agora! Agora vocês vão ser marinheiros desse barco. E nós temos que conseguir um pouco de alimento. E o rio? Eu estou cheio de barcos à espera. Vamos, treinem eles pra limpar. Eles têm que aprender a usar armas e invadir barcos. Vamos, vamos! Vocês acabaram de se tornar piratas, seus idiotas! Começa a rir, assim, e os caras começam... Ainda aí, mesmo depois disso, os marinheiros vêm de boa com vocês. Vamos, gente, sem problema, vai, não causa problema não. Toma aqui, esfrega aqui. Tá chovendo, os caras mandando vocês esfregar. Não, não causa problema não, comece a trabalhar, senão a gente vai começar a cortar dedo. Nisso, aquele automata, o Park, ele fala, não, mas eu gastei o meu dinheiro pra isso, eu não quero ser um pirata. Aí, o cara do chicote dá na cara dele, assim, dá uma lasquinha, você vê que ele põe a mão, assim, meu, por favor, senhor, por favor, por favor, é o caramba, por favor, é pegar o esfregão e trabalhar, seu vagabundo. Alguém, aí os caras jogam o esfregão em vocês, assim, eles não são fisicamente agressivos, eles estão sendo emocionalmente agressivos, tá? Eles não batem em vocês, eles não empurram, mas eles estão, tipo, pesando, assim. Como é que vocês reagem? Fácil. Eu estendo a mão. Eu estendo a mão. Cai três vezes, né? Eu vou estender a mão, vou puxar a vassoura, eu vou falar, ok, melhor que ouvir. E tô, aquele movimento, assim, esfregando o gão, velho. Ela cansa, tá ligado? É, sei que o Goblin vai falar alguma coisa pra você, e você vai dizer, ah, melhor. Não sei o que você tá fazendo. Eu pego da mão dele e falo, beleza, e, tipo, vou pro meu cantinho, assim, mais longe possível, esperando que eles não me deem armas. Tipo... Ah, tá. Na verdade. Ah, eu pego também, tipo, eu vejo o meu amigo, né, os três pegando a parada, esfregando, eu pego também. Tá. Lavado, 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 levado carinho. Cabra, tio, pego. E essa chuva caiu. Pode ir, pode ir. Não, é, tipo, tô resmungando pra caralho. Não, sim, sim. Não, pode falar aqui, depois eu falo. Então, mas enquanto ela tá resmungando, eu chego do lado dela, pego a vassoura da mão, e eu faço por você. Você cansada depois não ajuda em nada. Aí eu tô com as duas. Ah. Shhh. 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 Um marinheiro vai, você vê que ele vai arrumar encrenque, e fala, não, não pode. Ah, que se foda. Sabe, eles estão... Não vai limpar. Eles não são muito... Eles não são militares, eles são piratas. Eu pego um esfregão, assim, tipo, e do... Encaro muito fortemente, assim, fulmino o olho. Então, na hora que você fulmino o olho, você vê um marinheiro assim, ele olha pra você, te reconhece, tem um cara que é... Já foi cliente seu, já. Ah, o Michael. Eu não lembro do cara. Não, você não. É muito cliente. É, cara, eu tenho muito cliente. Trabalha muito. Muitos homens. Mas na minha mente tá... Na minha mente tá passando assim, vou matar seu papá, vou matar seu mamá, vou matar sua bolita. E sorrindo, né? Vou matar seu... Ou vou matar, ou eu vou transar com todo mundo. Alguma coisa vai acontecer nesse meio tempo aí. Os dois, né? Eu posso matar todo mundo. É possível. Até o burro ficar feliz. Agora, a gente vai começar a ter uma vida de pirata, tá? Ah, deixa eu falar. A gente tem meia hora aqui de jogo, dá pra fazer bastante coisa, mas... De jogo eu imagino acabando à meia-noite. Tem que acabar à meia-noite? Todo mundo tem que acabar à meia-noite? É melhor? É. É bom te acabar à meia-noite. A minha é bom também. A minha também é bom. Então, beleza. Então, dá pra gente brincar bastante aí. Mas o que que é legal é o seguinte. É, não vai dar pra acabar hoje, obviamente. Mas, enfim, vai ser legal. O chat vai representar quem? Os marujos. Ah, achei que eles iam representar o burro. Alguém tem que ser o burro. Alguém tem que ser o burro. Tá aí, cara. Não tem muita interação. Cara, cara, tem alguém que sempre vai estar aqui. Mr. HB é o burro. Boa. Olha aí, Mr. HB. Nossa, olha isso. O Mr. HB fica feliz. Ele não é burro. Ele é o burro, gente. Pelo amor de Deus. Ele é o burro. Ele é o mascote da campanha. O Lolito. Ele não pode morrer. Ele é o Lolito. Isso aí, o Lolito. Ele não pode morrer. Então vocês vão matar o Mr. HB, tá? E ele vai influenciar as decisões de vocês com o olhar triste. Porque o Mr. HB tá falando. Por exemplo, ele que deu a ideia de ter um marujo aí cliente do... Foi poderes do Lolito isso aí. É isso que importa. Mas o resto do chat, nesse momento... Quando o soldado entrou, o Lolito deu aquela releixada. Aí o Orc olha e falou. Hum, cliente. Sim, mais ou menos isso. E, obviamente, o Lolito tá aí no barco, né? O Lolito tá assim, né? Ele tá bem, na verdade. Ele tá lá embaixo, guardado com os outros animais. Então ele tá tranquilo. Ele tá seco. Ele tá contaminando os outros animais com depressão. Tá de boa. Aconteceu alguma coisa. O Lolito. Ele tá uma merda. Enfim, o pessoal do chat vai representar os marujos. Em qual sentido? Vamos supor, a Carol vem, a gente começa a fazer uma cena aqui, eu e ela, papapá. Vocês estão aí alheios? Não. Vão pro chat e façam ações. Eu não vou ficar de olho no que vocês estão fazendo. Tipo, interações. Vocês podem tomar qualquer liberdade dentro do que vocês acham razoável. Tipo, eu briguei. Vocês simulam uma briga. Faz alguma coisa. Combina alguma coisa. E aí vocês passam pra mim o que rolou. Interpretando. Se divirtam. Isso aí rolou no jogo de mago, eu achei bem legal. Então assim, vocês aí são... Vocês se apresentem. Falam assim, ah, eu sou humano. Lembrando, a maioria é humano. Tem alguns orcs, tem alguns anões. Façam suas amizades aí. Mas é isso que tá rolando. O que eu quero saber de vocês é o seguinte. E aí? Vocês vão aceitar esse... Ser fardo ou não que vocês tenham muitas opções, realmente? Do que de limpar ou... De ser pirata. Ah. Ser pirata. Até chegar no destino, né? Porra, tá, né? Mas ele tá indo? Ah, sei lá. Eu vou arrepender de tudo mesmo que eu vou fazer, cara. Eu não tenho muito o que falar. Tipo, mano... Já tá arrependido de entrar no... Já tá arrependido de ter entrado. Eu tô, tipo, numa mão depressiva. Estive chorando no cantinho, na chuva. Sabe? A gente tá chovendo, a gente tá escorrendo minhas lágrimas. É, eu te lembro. Triste isso. Abraço burro. Ela é a tristeza do desenho daquele da Pixar, não é? Da azulzinha. Ah, é. Esse filme da Pixar que faz adulto chorar, né? A Carol levantou um ponto importante, assim. Logo mais, assim, vocês estão trabalhando aí... Provavelmente a personagem dela mesmo chegou e falou, ah... Não, mas é até o destino. Não. O destino de vocês é agora. Vocês são e serão pra sempre pirata. Beleza. Eu sou, tipo, burro do Shrek, sabe? Do Shrek, não. Do Ursinho Pooh. Ah, mano. Tá bom. É, eu quero saber... Tá rolando já. Isso vai contra... A parte boa. A parte boa. O que que isso... O que que a minha religião fala de... Cara, não é muito bom roubar os outros, não, cara. É, né? É legal. É, eu acho que, assim, se eu ganhar dinheiro nisso... Tá bom. Sim, vai... Isso aí vai ter. Isso aí vai ter. Então, assim, porque eu gosto de dinheiro, né? Sim. Você vê que alguns marinheiros falam, não, a gente só rouba bandido. Não fica se preocupando. A gente não rouba gente inocente. Porque não tem graça. Eu sei que os caras são meio loucos por luta, assim. Mas como é que vocês sabem? Que eles não são inocentes. Se eles reagem, eles não são inocentes. Todas as pessoas têm o direito a salvarem as suas almas. Então, você vê que dois marinheiros batem nas suas costas, assim, quando você fala isso. Então, tá bom. Qual a sua mãe? Ah. Ele é o tosse. O outro fala, assim. O humano e o... Ela. Você vai falar se a gente pode roubar ou não. O que você acha? Eles ficam rindo, assim, falando. Se você falar que não pode, a gente não rouba. O que que você acha? É, é. Boa, boa. Vai. Ele fica batendo a mão, assim. Vai, Ludo. O que você acha? É, tipo, o outro pega nas suas orelhas. Olha, fica assim. Vamos, descida. Fica zoando, assim. É. Ele não gosta, ele não gosta da orelha. Tipo, é um barco de bullying, tá ligado? É. Pois é. É. Eu vou transmarro de dois. Eu fico falando. Não. Por quê? É. Eles ficam dando bola, assim. Oh, meu Deus, ensina. Ensina que tem que trabalhar. Eu fico trabalhando e falando. Eita porra. Não é tarde. Não é tarde para que não pare. Enquanto vocês estiverem fazendo esse caos, o demônio, o demônio vai chegar e se muda. E, tipo, esfregando, assim, o conversa. Cara, quer saber? Quer saber? Você vai falar pra caramba. E você sabe falar. Você não é só chata. Você está falando uma coisa que é... Você sabe pra caramba. Eu estudei. Então, você vai fazer o seguinte. Eu vou ensinar vocês como faz teste aqui. Você vai tentar ver se consegue fazer amiguinhos. Uhum. Entendeu? O meu templo é da mesma religião dela ou não? Você escolhe. O mais provável é que sim. É porque eu não sei quais são as religiões do mundo ainda. Basicamente, tem essa religião do novo deus. Tem uma religião bem druídica, que tem vários deuses que representam vários aspectos da natureza. E é bem antiga. Meio aquela do Game of Thrones. Mas Game of Thrones, né? Tem a religião velha, a religião... Isso. Tem bem isso. Tem bruxaria, que é tratar com espíritos diretamente. Gosta. Enfim, é isso. Eu vou ler e aí não ia falar os outros. É... É o seguinte. Vocês vão fazer um teste. Como é que funciona testes em Shadow of the Moon Lord? Vocês jogam um D20. Vão somar com o bônus do seu atributo. Referente, né? De força, agilidade, inteligência ou willpower. E tem que tirar... Normalmente, vocês vão ter que tirar 10 ou mais. Tirou 10 ou mais, teve sucesso no seu teste. Tá? Como é que você sabe o bônus do seu atributo? Impossível ser mais fácil. Você subtrai 10 do seu atributo. O que sobrar é o bônus ou penalidade. Muito fácil. Por sorte, a ficha já calcula. Então, vocês nem tem que pensar nisso. Já está lá. Aliás, ele tem um macro. Se você... Nossa, cuspei na tela. Se você clicar no D20 lá do macro, ele vai pedir quantos booms e quantos banes você vai ter que jogar junto. Por quê? Boom é um bônus. Eu faço o que é joinha. Joinha é boom. Joinha. Você ganhou um joinha. Cada joinha que você ganhar, você joga um D6 a mais. E aí, vamos supor, você joga dois D6, você vai escolher o maior e vai somar no seu D20 para ver se você teve sucesso. Se for um bane, que não é joinha, é isso. Você vai ter que jogar a mesma coisa, dois D6. E escolheu o maior para subtrair do seu D20. Acabou, tá? Não tem mais o que explicar de regra. A regra do jogo inteiro é baseada nesse sistema. Não tem... Sério, não tem mais nada. Lá no grupo de Facebook, isso aí vai sair em português, já está sendo traduzido, ou no Fastplay, eu não sei ainda. Mas tem as regras mais detalhadas, as coisas que vocês podem fazer. Mas vocês vão ver que tudo é isso. Ah, eu quero fazer uma coisa a mais. Então, você joga com um Bane, se conseguir, você consegue essa coisa a mais, além de causar dano, por exemplo. E vice-versa. Se você tiver uma bonificação, você consegue fazer as coisas. E é isso aí. Calma aí. Tá pronto. Me achei. Fechou as coisas aqui. Ah, e acabou. Essa é a regra, gente. Não tem muito segredo, tá? Basicamente é isso. É um sistema extremamente simples de jogar. Então, assim, todo skill, todo teste que você for fazer, que eu achar relevante, que for necessário, que você tiver um risco, vocês vão fazer um teste e tem que tirar 10 ou mais. No entanto, por exemplo, o que ela quer fazer é ver se ela consegue persuadir esses caras. Se ela for muito mal, ela vai hostilizar. Isso, obviamente, é por isso que vai haver um risco, né? Ela pode hostilizar, quer dizer, mugro na boca. E, obviamente, isso quer dizer combate. Então, assim, ela tá atacando, vai usar o will dela contra o will deles. Então, o alvo vai ser o will. Assim como vocês têm defesa. Quando você quer aceitar um oponente, você tem que aceitar a defesa dele, não 10. E é a única hora que varia esses valores. Magia funciona assim também. Você ataca um atributo ou outro atributo. Fechou o will? Pode ser intelecto, não? No caso, depende. Você está mentindo pra convencer ou você está realmente persuadindo? Porque, tipo, o fato de você ser uma priest de rua não quer dizer que você é muito boa. Porém, como você é uma priest de rua... E, aliás, você tem dois negócios religiosos, né? É. Então, eu tô usando as escrituras, assim. Exatamente. Você joga com dois... Um pra cada profissão que tem a ver com a skill. Entendeu? Então, você clica o will na sua ficha. Você, quando ele for falar, você vai pôr dois booms, né? O macro ele pede. E a ficha dos piratas, eu tenho aqui. Eles têm nove de will, então você tem que tirar nove ou mais. Pode jogar. Nossa, mas aí foi demais. Pô. Caralho. Caralho. Por enquanto, se vocês estão no level zero, isso não é tão relevante. Mas, normalmente, quando vocês tiram um total de vinte ou mais, acontece alguma coisa a mais, dependendo do que você estiver fazendo. Magias. Então, assim, quando você vai muito bem na magia, você consegue. É, quanto que... Cara, vinte e dois, cara. Cara, você mandou bem pra caramba. Gente, vocês até... Vocês não são obrigados, mas vocês foram comovidos pelas palavras dela. É, eu tô chorando. Eu chorando foi tudo mesmo? Eu tava varrendo, na mesma hora eu larguei as duas vassouras e tô batendo palmas. Você causou emoção. Não deu. É. Zerou a vida. Não, eu... Eu dou aquela... Tô esfregando assim, dou aquela... Nossa. Cara, pra você ter ideia, todo mundo prestou atenção, tirando o capitão, que não tava no local, né? Não fica aí, e nem aquele anão e o Hidrus Elba lá. Eles estavam conversando. O Goblin que fica cuidando de vocês. Se o que ele ficou olhando, a gente ficou bravo, né? Porque ele viu os marinheiros parando, o que estavam fazendo, começaram a ouvir você e eles... É, é verdade. É, a gente tá notando isso mesmo, aquele terremoto que aconteceu. É, é verdade. Você começou a falar. Não, porque isso... Eu subo numa caixa, tipo, num barril, sei lá, e fico lá... A papelinha batendo, né? A minha reação também é ficar levemente puto. Porque os caras... Eu preciso que as pessoas bebam pra conseguir alguma coisa também. Então, todos vocês pensem em algo negativo que vocês têm de personalidade. Pode ser aquele defeito mesmo, ou outra coisa que vocês imaginaram. Cara, isso... Vocês veem na orelhuda? Na tosse? É a tosse ou tosse? A. Tosse. É que fofo. É... Vocês veem... Vocês veem... Uma... Sei lá, por exemplo. Ela se arrependeu da vida inteira. A personagem da Carol. Cara, a tosse ficou um negócio... Nossa, mas... Caralho, a gente talvez tenha uma fé. Exatamente. Então, sim. Vocês escolham aí, né? Nossa, com certeza. Tipo, ah... E aí, os marinheiros ficaram bolados, assim, sabe? Ficaram... Eu tô me arrependendo, porque eu não fui na religião que ela falou, sabe? Eu fui em outra... Eu falo, mano. É, foi pesado. Ficou sério, né? Enfim, rola esse negócio, né? Se for o primeiro dia, vocês esfregaram, aí o Goblin parou. O pessoal parou de esfregar. Aí, quando alguém falou, mas a gente não vai varrer. Mano, tá chovendo. Era só pra eles estar prendendo. Era só pra dar intimidação. Não precisa. Eu quero chegar nos marujos aí e perguntar... Quero chegar nos marujos e perguntar... Quanto tempo que eles ficam no mar, assim, e tal. Ah, muito, amigo. Ah, tem homens e mulheres, tá? Tem essa de... Não, mulher não é... Tanto que quem pilota é a menina. O pessoal fala aqui, eu posso se divertir. Ah, tipo, você pergunta isso, né? Depois da... Sexo. Tá na hora, tá na hora. A gente... Sempre que pode, né? RPG, né? O bom é que você pode transar parado. Porque você só deita com um amigo e o barco, ó... Entendeu? Você não precisa nem se esforçar. Por isso que todo mundo aqui é gordo. Ah, os caras rindo. Não, não. Mas a gente tem que fazer um jogo com vocês aqui, ó. É o seguinte. Vocês vão fazer... Quem são? Vocês são seis, né? Seis? Eu não sei contar. Que seis, cara? Só porque é casal não quer dizer que é dois. Tá, vocês dois aí. Vocês são um casal ou é um só? Vai grudar? Se for machucar, sou eu. Não machuque a minha mulher. O que é machucar a sua mulher? A gente é pirata, pô. Não é bandido. É... Não, não. Vocês vão se dividir em dois times. E vocês vão se bater. Vamos? Ah, que ótimo. Eu gosto da ideia. Esse bruto, os caras dão uns tapão assim nas costas de brothers. É, é isso aí. Pô, calma aí, então. Vocês aí, ô... Tô no time do robô. Tô no time do robô. Chaleiro e fogão a lenha. Vocês sabem lutar? Porque a gente nunca entende esses pedaços de metal aí que falam. É o seguinte. Mais um... Quem tá falando isso comigo? Você que não. O que é o cara falando? O cara olha pra você. O que você tá falando aí? Calma aí. Na sua vez, não? Não, eu quero saber quem que tá falando comigo. É, um marinheiro. Sujo. E o olho, eu até... Eu tenho um... É necessário? Óbvio que não é necessário. É, é o seguinte. Então, pra que vocês querem fazer isso? É legal. É bom bater nos outros. Não vi diversão. Mas eu tenho uma proposta pra você, Marujinho. Tenho uma proposta pra você. Se eu ganhar de você, você vai comigo lá pra carroça. Tá. Ih, a mídia caiu. Ih, é. Se o que que foi que você falou? Falei que se eu ganhar dele no braço, ele vai comigo pra carroça. Se ganhar de você no braço? Tem uma carroça lá embaixo. Hum. Agora parece diversão. É, o cara olhou assim. Mas é queda de braço ou no braço? Qual. Ah, isso é que os caras param. Assim, eles esqueceram que estavam falando pra vocês brigarem. Ah, o que aconteceu? Eu chutei o botão de reset do meu computador. Ô, menino animado. Ô, maravilha. Caramba, mudou pra caramba. Olha só. Parece quanto pessoa. É. Não esquece do celular. Mas se virar, fica o widescreen normal. Fica certinho, né? Fica. Isso. Mas fica de boa. Aê, beleza. Aê. Show, show. É. É, o Arkshaker falou. Não, não precisa lutar, não. Tem que derrotar. Quem derrotar comigo. Quem, como é que é? Quem derrotar você vai pra carroça, é isso? Não, é. Quem, quem... Eu vou brigar. E quem eu derrotar vai pra carroça comigo. Tá, aí você fica que ele olha. E por que que eu quero ir pra carroça com você, seu animal? Ele começa a xingar. Aí vem o cara. Que era seu cliente. Ele... Não, brother. Tudo aqui, ó. Aí ele fala um bagulho. Aí o cara... Sério? Três vezes. Aí eu... Tudo bem. Eu tô dentro. Se eu ganhar, eu vou tá dentro. Aí ele falou, não era se perder. O cara vai se jogar no chão. Perdi. Perdi. O cara vai se bater. O que eu vi agora? Fica aí. Tá, então... Tipo, alguém quer participar? Que a gente só põe pro marinheiro. Mas aí se participar... Alguém quer participar? O lado que perder aumenta a carroça. Nossa, tô de boa. Não, pera aí. Que eu... Deu um delay aqui. Caiu aqui um pouco. Eu não sei... É que tinha muita gente falando. Os caras estavam falando, você ouviu isso. O que que ele falou? Ele falou, não, você topou. Ele falou, você topou. É isso. Alguém mais quer entrar? Alguém mais quer entrar? Não, tô de boa. Nessa hora, lá atrás, lá atrás eu gritei. Esperem, esperem, esperem. O cara olha pra Goblin assim, ele... Alimite, né, amigo? Alimite. Alimite. Vambora. Vai ser legal porque eu vou conseguir mostrar como é que funciona o combate pra vocês, tá? Ele cerra os punhos. Você também. Punho dá D3 de dano. Um. Um? Ah, é um. É um de dano. Acho que é um de dano mesmo. Deixa eu ver. Mas, enfim. Vai ser um D3, porque eu quero. Tá bom. Complexo. Você começa... Como é que funciona? O jogo não tem iniciativa, gente. No turno dos jogadores, todos vocês, se vocês quiserem interferir na luta, aliás, vocês podem ter... Você tem duas escolhas, né? Quando eu vejo vocês. Se vocês vão fazer um turno rápido, aí vocês agem. Ou se vocês vão fazer um turno lento. Vocês têm que esperar. Um turno rápido, você pode ou mover, ou fazer uma ação. Num turno lento, vocês podem fazer os dois. Você pode mover e agir. Cara, aí é isso. E aí, como é que funciona? Vamos supor que fosse um combate normal, o Ramon fala... Ah, eu vou só atacar. Aí, a Medir fala... Hum, não. Eu preciso me mover pra fazer o que eu quero. Então, eu vou esperar o turno lento. Então, todo mundo de vocês age no turno rápido. Os inimigos agem no turno rápido. Vocês no turno lento. Os inimigos no turno lento. Acabou. E vira o jogo. Não tem que jogar. Tá? Tipo, eu tô explicando agora, mas... Se eu não quiser participar da briga, o que que acontece? Não participa da briga. Você briga antes de só os dois, na verdade. Então, eu vou ficar... Se alguém quiser fazer alguma coisa... Não, eu tô... Vai pagar rosa. Então, eu vou ficar ao lado dos dois, fazendo movimento assim com o braço. Abençoando a porradaria dos dois. Briguem. Ah, tá. Briguem. Briguem. Essa é a minha torcida, tá? Pelo... Pelo... Que os dois caem na porrada. Eu tô assim falando, porque eu sou uma criança, né? Preta. Preta. É, uma... Briga. Todo mundo olha. Você começa, então. Faz o seu aí. Eu vou dar o turno rápido, né? Que é a primeira porrada. É. Vocês estão perto. Não tem por que fazer diferente. Joga só força. É a mesma coisa. Calma, eu joguei uma outra parada que não tem nada a ver aqui. Sim. Acho que foi a medida que o jogo... É só o D20? Por enquanto? Pronto. Aham. Isso, é uma força, né? Você pode jogar o... Era pra... Você podia jogar o mapa de força. Na ficha mesmo. Na ficha tem um botãozinho lá do lado. Quanto que tirou? Ah, tá. Eu errei. Eu errei. É, a defesa dele é... Não é... Tá, você... Você bate, ele esquiva. Pum. E ele ataca você também. Aqui. Vai te dar na cara. Ele é fortinho, viu? Oi. Melhor pra mim. Quanto você tem de defesa? 10, né? 10. Tá. O... Tô dando... É, basicamente... Ele... É até alguém desistir, tá? Opa. Aqui eu passo. 3 de dano. Oham. É, deu o máximo. Doeu. Doeu. Tá. Eu vou rebater. Eu vou... Eu, tipo... Eu tomo uma porra. Tá dando a cara, assim, dou aquela... Recorda pra trás, assim, só limpo o sangue da boca, assim. Soco. Porrada. Tira o porra de bomba. Enquanto... Enquanto eu... Você e eu atacamos, né? Confere lá depois o... O... Cheat, cheat lá. O resumo de regras que tem... Coisas que você pode fazer. Mas aqui não é. Aqui é só pra testar mesmo. É, tem uma parada que eu posso agarrar o cara, segurar o cara. É, exatamente. É. Mas agora é só pra mostrar mais ou menos. Você aceitou? Dá o dano. É um D3. Um D3, né? Exatamente. Então, assim, como você tá no nível zero, não tem muita coisa, sabe? Pra vocês realmente fazerem. Você tem que evitar essas merdas. Porque vocês provavelmente caem com um ou dois tapas de criaturas numa luta séria, tá? E... Cara... O que deu de dano? Mesma coisa. Tipo, vocês deram um soco no outro, assim, sabe? Pá! Derrou primeiro, é. Só que aí vocês desceram. O olho pro... Caralho, você arrancou meu dente, filha da puta. Pô, vamos logo pra carroça. É. Eu acho que eu ganhei, não ganhei? Pô, você... Arranquei seu dente... Ah, vai machucar menos. Aí você vê que vem outro... Não, 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 não. Já teve sangue, já. Mas quem perdeu foi ao mesmo tempo? Não sei. Vocês aí que são amigos dele. Ah, mas vamos... Vamos até o fim. Ih, vai até o fim. Vamos até o fim. Vamos até o fim disso. É um anão que tá falando. Você cala a boca. Não vai ter fim nenhum. Não é pra machucar, não. Vocês são tudo trabalhadores. Vocês três aí que vocês parecem mais amigos dele. Tavam mais perto. Quem ganhou? Você, Goblin. Você que gosta de falar. Fala alguma coisa de útil. Ah, bem. Só quem perdeu, perdeu, né? Não, resposta errada. O mais feio venceu. Subjetivo, né, cara? Quem é o mais feio? Olhou pra você, né? Você, Humana. Você tá com... Tá com votos de tudo. Bom, entre os dois aí, eu acho que quem... Qual deles? Quem vai se dar bem mesmo? Se ele perder? Os dois. É, se ele perder. Se ele perder, aumenta a clientela. Vai, então, deixa ele perder. Deixa a criançada feliz aí. Ah, o Hork perdeu. Aí você vê que o marinheiro... Sim, três vezes! Três vezes! É, ele fica mais feliz, né? É. Vamos lá, Hork. Vamos conhecer aquela carroça. Cadê o seu burro? E aí ele vai lá. Vai com a carroça que... Meu Deus. Eu deixei ele passar na frente, assim. Deixei ele passar na frente e olho só... Tipo, olhando a bunda dele, assim. Ô, louco, rapaz. O cara te pega de brother no ombro, assim. Ô, hoje a gente não passa frio. Vamos que vamos. Não, eu sou quentinho. Vai terminar a cena. Mas eu quero saber... Eu só quero saber... Pra você eu faço um... Eu falo baixinho, tá? Pra você eu faço um precinho diferente. Pouco. Já paguei um dente, pô. A última cena vai ser o Mr. HB. O nosso burrico olhando, os três vindo e abaixando a cabeça. E a carroça mexendo, assim. Ah, beleza. Beleza, beleza. Pra encerrar, de verdade, tá? Imaginem que a noite rolou bem pra alguns mais tranquilos, pros outros nem um pouco. Cada um com o seu motivo. Cada um com a sua carroça. Mas, por causa da tosse, vocês notaram que esse dia foi bem mais tranquilo pra vocês. Inclusive, o casal de humanos e o parque, que é o outro autômano. Pra eles tiverem uma recepção melhor. Porque toda hora que alguém bater ou dar bronca, não, lembra das palavras da Goblin. Pra quem a gente vai fazer isso? Depois, né? A gente vai voltar a vida todo podre ou vai ficar no inferno pra ser? É, os caras ficaram filósofos. Eles tão piradão. Eles tão bem... Pô, é verdade. Quem tá fazendo a nossa vida? Eles tão muito loucos. Hoje, o nosso pirata não vai servir nem pra saquear. O pirata do filósofo, cara. Que bacana. Porém, vocês levantam. Não está mais chovendo, mas tá um nevoeiro muito forte. Vocês são tirados da cama, mas isso aí é todo mundo, né? Sem exceção. O nego vira a rede. Vocês dormem todos juntos, né? Tirando o orc e o mano, que não dormiram na carroça. Ficaram lá acordados. Então, os dois tão tipo... Ah, isso não é hora. Meu Deus. Rã, rã, rã. E aí, vocês são levados pro converso, onde vocês comem água. Uma água com azeite. Um pão velho molhado num tomate amassado. É a melhor das comidas. Também não é das piores, tá? Por sorte, os autômetros estão um lado do outro, assim, tipo... Não precisa... Pouco sobra mais, ó, que bom. E vocês, como autômetros, vocês ficam como guardas, tá? Vocês ficam lá em cima, andando. Eles falam pra vocês fazerem isso. Vocês não se cansam mesmo. E vocês não dormem. Então, eles falam, ah, já que você tá aqui, seja útil. Enfim, nesse meio tempo, tá lá a neblina. Quando um clássico de piratas, lá em cima, vocês veem um anão, que tá com um binóculo, claramente, assim. Ele olha, assim. Ei! Ei! Marca a vista! Marca a vista! São os homens do pé vermelho! Ele dá um ruro, assim, se vê que os nariz estão lá. Sim, vingança, mãozinha que seja! Reparem-se! Peguem armas e pistolas! Arrume os canhões! Hoje tem morte! Tá rolando a musiquinha? Tá. Quando ele fala morte... E... Acaba conseguindo... Quando ele fala morte, eu já já... Morte! Morte! Eles vão pra pão... E aí, encerra o jogo de hoje, infelizmente. E... Show! E eu acredito que no próximo edição, a gente acaba essa aventura e já vai fazer a ficha de verdade pra quem ficar vivo. Pô, show! Show de bola! Tchau! Dési temporário! Vamos lá.